Atenção, está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Bicho Gente, comigo Tom Giroto. E hoje no nosso segundo episódio nós temos uma presença mais que especial, ele já está aqui do meu lado, vem pra cá, biólogo Edu! Oi pessoal, estou aqui, participando agora do seu programa. Muito obrigado pela sua presença, Bialdo Guaidu, nós que já somos parceiros de podcast, Zoação Podcast, que já tem mais de 20 episódios aí. Segue a gente lá no Zoação Podcast, no Instagram, no Spotify e em várias plataformas de podcast também. É isso aí, e no Zoação Podcast é uma pegada muito mais científica, temas muito mais da biologia, lá eu me comporto como um cara mais sério, aqui eu não estou nem aí, nem aqui, a gente pode beber, colocar aqui hoje, biólogo Edu trouxe uma Skolzinha, uma clássica Skolzinha para estarmos degustando aqui, e é isso aí. Skolzinha padrão, né, para mudar a garganta, sempre que bem-vinda, né? Saúde, biólogo Edu! Saúde! Não estou nem grito, pô! É, como é que é? Bebê sem brindar, sete anos sem, né? Não é bom nem continuar porque vai que pega. É melhor não, é melhor. É isso aí. Então hoje você veio aqui para contar um pouquinho da sua história profissional, né? Mas eu estou sabendo, como a gente é amigo desde 2018, por aí, né? É, 2018. Acho que é, né, no finalzinho. A gente pode falar um pouco sobre como nós nos conhecemos, sobre como é o nosso trabalho juntos ou separados também, mas eu queria que você desse ênfase também naquela sua história da formação acadêmica. Ah, claro! E as várias faculdades. Exatamente! Então vamos começar por quando a gente se começou. Por quando a gente se começou, né? Por quando a gente se começou, bom! Nossa amizade era um fruto da internet, das redes sociais, olha só. Não é só problema que a gente arruma nas redes sociais. Você qualizar as redes sociais de uma forma boa, não é só lixo. Exatamente! Eu arrumei até namorada! Olha só! Não foi pelas redes sociais, né? Foi pelo aplicativo mesmo, olha só. Eu não tenho vergonha de falar, não. Isso está dando certo, né? Funciona, né? Exato! E aí? A gente não se conheceu pelo aplicativo. Foi, mas foi pelo Instagram, né? Foi pelo Instagram. Aliás, siga a Biologo Edu, é arroba Biologo Edu. E me siga também, arroba Bicho Paulistano, né? E arroba Zoação Podcast, que é o nosso podcast em conjunto. Estamos tentando trazer mais vídeos agora também, né? Mas já tem bastante material que é só o áudio no Spotify, no Anchor, que é a plataforma base, no Google Podcast, tudo que você procurar aí. Agora parece que a gente acabou de se encontrar, né? Mas a gente já estava aqui um tempo gravando. Gravando? Deu errado o vídeo antes também. Vocês não terão imagens, mas terão nossa magnífica voz em áudio lá no Spotify. Exatamente. Siga a gente. Sobre quem tem cobras e ratos como pet. Sim, é possível ter cobras e ratos como pet. Escura lá. Vamos ver. Não junto, né? Enfim. Enfim. Como que nós os conhecemos? Conhecemos em 2018, né? Afinal, nesse ano foi quando eu surgi com a minha página no Instagram. Eu já tinha nenhuma página, mas era pessoal, que só postava uma porcaria. Sabe aquela pessoa que acabou de entrar no Instagram? Sim. Aí posta foto sacando um monte de filtro, tipo, do copinho de cerveja. O que era pra ser um story, a pessoa posta na timeline. Sim, sim, sim. É tipo isso. Sim. É que eles também não tinham story, né? Não tinha, é verdade. É que eles postavam porcaria. Ó, faz o teste. Vai no Instagram de qualquer pessoa. Rola até o final. Quando chegar lá no comecinho, vai ter aquelas fotos lá de qualidade ruim, cheia de filtro. Qualidade ruim, sim, cheia de filtro tem. Mas eu sempre... Eu começava postando só foto de bicho mesmo, se eu não me engano. É difícil chegar no fim do Instagram. Ficar rolando lá. Ah, então. Entre tantas fotos aleatórias que eu postava, a grande maioria era de bicho mesmo. Então, sei lá. Eu posto a foto de mim, da minha cara, sei lá. Foto do meu trabalho com os bichos. Foto dos meus Legos, tá ligado? Tem um monte de coleção de Lego que eu adoro. Tem uma coleção de Lego? Tem uma coleção de Lego. Eu adoro Lego, cara. Caraca. Eu adoro Lego, eu adoro super-heróis, então eu tenho uma coleção de Lego de super-heróis. É basicamente isso. Todo biólogo tem um lado nerd, tá? Isso é uma coisa meio que universal. Só que assim, meu lado nerd é explosivo. Ele é bem expansivo, por isso que até se parece com o Thor, né? Realmente. O vingador da biologia. Ou mesmo o Jesus Cristo. O Thor, depois da depressão, no caso. Só depois que fumou um crack. Esse mesmo. Caiu na pedra, né? No martelo. Esse mesmo. Esse mesmo. O martelo é um cachimbo. Enfim. O que é que eu vou falar? Eu não lembro nem o artelinho, mas o formato é igual, mano. É, exatamente. Eu pensei e falei, ah, não vai dar. Inclusive, uma dessas fotos médias que eu tenho no Instagram, sou eu vestido de visconde e sapugosa, com a barba toda enrolada e fumando um cachimbo, né? Sensacional. Um cosplay de visconde e de sapugosa. O cadastro, mano. Meu, muito bom, muito bom, muito bom. Sei lá, só falta aleatório. Então, ó, explore aí no Instagram do Biologo Edu que você vai ver tudo isso aí. Mas esse não é o o arroba biologo Edu. Não, esse é o pessoal mesmo. Esse é o da pessoa, Eduard Cluck, né? Se você conseguir escrever meu nome, você vai me encontrar lá. Você quer que te encontrem? Se não, não precisa, né? É só deixar assim que a galera já não vai conseguir escrever. Então, é que assim, vou chegar nessa parte. Por que que eu tenho duas páginas no Instagram? Não tenho só uma. Vou explicar. É... Antes de chegar na página no Instagram, né? Eu tava fazendo faculdade de Biologia e naturalmente comecei a participar de cursos de Biologia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi sobre manejo de serpentes com o Gisele Porto, inclusive, lá no Botantham. Claro, claro. Foi ser maravilhoso. O meu primeiro contato com serpentes foi com ele. Porra, já foi logo com o cara... Sim. Foda, né? E, então, até por ser o primeiro que eu tenho uma lembrança muito boa. Até hoje tem o material guardado lá. Foi muito da hora. Mas enfim, fui fazendo vários cursos aí eu pensei, ah, acho que vou fazer também. Um curso eu tenho conhecimento legal sobre Biologia, né? Eu posso passar o que eu conheço. Afinal, eu já tava trabalhando lá na Fazendinha, né? Acho que depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, eu tava trabalhando lá na Fazendinha, tinha um conhecimento bem legal sobre animais de fazer. E ainda foi, ah, vou fazer alguma coisa voltada sobre isso, né? Daí a gente a galera da Veterinários ou Tecnia se interessa, né? Só que tinha um problema. Quem vai querer fazer um curso com um desconhecido, sabe? A gente vai usar essa aula monitora ali no palco. Não é isso, né? Onde que você vai divulgar esse curso, né? Você precisa de um canal próprio pra isso. A princípio eu pensei, ah, eu não sou conhecido. Ninguém vai querer fazer um curso comigo, ter uma aula comigo. Mas esse era outro ponto também. Como que eu vou divulgar, né? Como que vai chegar nas pessoas? Afinal, os cursos que eu fiz foi através de páginas que me indicaram, uma coisa assim, né? Então, vai ter uma ideia da BIRF, isso, de fazer uma página voltada pra isso. Então foi em 2018 mesmo que eu pensei, ah, vou... Eu só posto foto de bicho mesmo, então vou fazer o Instagram só pra postar foto de bicho, pra falar todas as curiosidades que eu sei, e fazer ali o meu perfil profissional através do Instagram. Se tem um cara que gosta de falar das curiosidades de animais, é esse cara. Não é problema. Porra! Sem perguntas, eu sento aqui a mão. É um viciado, meu. Só que ele cara quietinho, mas se entra no assunto que eu gosto de ser fazendo. Aí eu mantive duas páginas ali, uma pessoal, onde eu posto uma aleatoriedade de vez em nunca, quase nunca mexo lá naquela página, de vez em quando eu posto uma besteirinha. E a página que eu mais movimento agora é profissional, onde só tem os bichos, onde tem meu trabalho, onde tem as informações que eu tenho, minhas curiosidades, meus desenhos agora, né? E através dela, eu comecei a criar um público pra poder construir esse curso que eu queria ministrar, pra tornar um novo trabalho pra mim, né? Então você planejou, você sabia que pra dar o curso, você tinha que criar meio que um nicho virtual pra atrair o público-alvo pra esse curso. Sim, exatamente. E deu certo. Olha, deu. Deu bem certo, né? Deu muito certo. Vamos chegar nessa parte ainda. Tô dando essa volta aí pra chegar na sua pergunta inicial, né? Como nos conhecemos, já tô falando um pouco ali do meu trabalho no Instagram, né? Inclusive, um pouco antes de montar essa página no Instagram, eu conheci duas pessoas muito legais, que hoje são meus amigos, tenho orgulho de falar isso, que é o Thay e o Diego, que deve tomar no gabião. Sim, claro. Pô, são meus amigos também, gente boa. Aliás, espero que eles venham pra cá, né? Lógico. Então são pessoas que... Mais futuramente aí. Sim. Tem que vir um pouquinho longe, né? Santo André, São Bernardo, mas... Berto. Marcando direitinho. Caralho de um lado. Só aí. São pessoas incríveis, que eu admiro demais. É um trabalho maravilhoso deles, né? Eles apareceram me seguindo lá, que foi pro pessoal, né? Então foi onde eu tive pela primeira vez o contato com uma página profissional voltada pra animais. Grande. Grande. Grande, né? Até conhecia um outro ali que postava uma foto de bicho, foto de bicho e tal, mas página grande mesmo. Eles foram os primeiros que eu vi. Que eu percebi que eu não tinha pra fazer aquele tipo de trabalho através do Instagram. Então foi uma puta luz, uma luz que abriu pra mim. Inclusive eu enchi os muito sapos do Thay ali no começo, né? Puta, pô. Aí a gente pô, ele aguenta. E era aquele medo, pô, será que o cara vai querer ajudar um concorrente estreado? Já vou mesmo. Ah, não, o Thay não tem isso, o Thay não tem isso. Tem gente que se preocupa, né? Tem, ele já se preocupou muito com isso, mas ele não tem isso. Não, mas não tô falando nem daí, mas tem gente assim que se fecha, né? Sim, sim. Fica com o pedinho, acha que ele é o rei da educação ambiental, que qualquer um que aparecer vai roubar o lugar dele no mercado. Tem muita gente assim. Sim, então às vezes eu ia falar com ele pensando, pô, será que vai ser inconveniente se eu pedir umas dicas, falar como eu faço e tudo mais, né? Então até antes de criar a página eu tive bastante contato com eles, mas com o Thay até, né? Que bom que foi com eles, cara. Sim, foram as pessoas, né? Enfim, eu criei ali a página e através dessa página do Instagram eu fui seguindo uma galera ali, fui descobrindo um monte de gente que trabalhava com isso e uma das pessoas era você. Então eu vi essa página, achei umas piadinhas, tinha o decreto animal já, né? Ah, era então 2018, né? Na época da Copa, por ali, eu tava inspirado no decreto animal. Sim, sim. Cheguei a ver seus vídeos também, né? No YouTube, sinceramente, eu não acompanho tanto os vídeos, porque eu vejo o YouTube mais como uma área de entretenimento do que como uma área de trabalho. Quando eu entro na parte da biologia eu acabo vendo que não trabalha, né? Então eu vejo, mas não chego a acompanhar assim com tanta frequência os canais que falam sobre animais. Hoje em dia eu até que acompanho um pouquinho mais, né? Mas antes menos ainda. Então eu vi ali o seu canal, foi outro mundo que se abriu pra mim. Eu fiquei, caramba, dá pra fazer um negócio da hora, super divertido na internet, falar com as pessoas de uma forma super divertida e passar umas informações da hora, sabe? Então... Que legal, eu não cheguei no céu disso, fico feliz. Porra! Então, você foi um dos canais, o seu canal foi um dos que eu vi, né? Tem uma galera aí que participa do YouTube. Mas eu acho que o seu foi um dos mais legais pela parte do humor, sabe? Os outros até passam uma coisa legal, leve, de uma forma bem... Como posso dizer? Cara, dá pra entender... Cativante, assim, o Richard, por exemplo, né, meu? O Richard acaba virando meio com um amigo seu quando você vê ele na TV porque ele é carismático e tal, né? Tem essa carisma, pode ter uma forma leve que você entende. Só que... Não sei, você ainda puxa muito pro humor. Até hoje você faz isso, né? Por isso que estamos aqui no podcast, não é mesmo? Que aí faz mais sentido fazer humor. Aí põe pra maior de 18, não tem aquele problema, né? Então... Então foi aí, aí foi o ponto que você... Eu sempre quis ir pra esse lado, assim, então tô tentando aí. Então isso é uma coisa que acaba cativando as pessoas, né? Você faz a pessoa vir. Pera que sim. Ela aprende sem nem perceber. Pô, mas enfim, você foi uma das pessoas que eu conheci pelo trabalho do Instagram, pelo YouTube, mais pela história do que pelo YouTube, né? Como eu falei. Uhum. E a partir daí eu comecei a fazer várias amizades, na verdade, né? Eu falei, você, eu falei, o pessoal da Liga, o Vitor, o Rafa, o Marcos, o Marcão, né? Eu não sei, o pessoal fala muito, ah, a galera da área da Biologia é desunida, não sei o que. Eu não acho que é tão desunida. Eu acho que poderia ser mais unida? Poderia, mas eu não acho que seja desunida, não. E nem, tipo, a gente sempre acaba recebendo o pessoal novo, o pessoal que você vê que tá fazendo um bom trabalho. Pelo menos eu e a galera em volta, meus amigos, como você disse, o pessoal da Liga. Uma galera que se vê que o pessoal tá trabalhando sério, não tá fazendo merda, ajuda. O Thay mesmo, como te ajudou, o Diego, tudo. Também o Diego me ajudou muito no começo. Meu primeiro curso que eu dei foi com o Diego, ele acreditou, meu. O curso dá três, quatro pessoas. A gente já chamou mais gente pra lotar e tal, pra não parecer tão pequeno, mas assim. Deu pra fazer um trabalhinho legal, foi um curso bem particular pra quem foi. Deu pra ganhar dinheirinho, lógico que nem perto do que a gente pode ainda, né? Mas o primeiro curso, assim, quem acreditou em fazer o curso comigo foi o Diego. É aquela coisa que marca, né? É. Você leva pra vida, marca no coração. São pessoas incríveis que até hoje você pergunta uma coisa, vai te dar uma dica, vai te dar um apoio. Nossa, o Diego até hoje... Na humildade mesmo. Eu já falo quando o Diego mandou umas piadas pra ele. Ah, ele adora, ele adora. Caralho com os cabelos, com as piadas. Exatamente, né? E, quando eu entrei no Instagram, eu já peguei essa... Acho que tava muito mais forte essa ideia de, ah, biólogas unidos. Hoje em dia, eu não... Acho que eu não vejo falando tanto disso. Mas quando eu entrei, eu ouvia isso. Muita gente fala, ah, biólogas unidos, não sei o quê. Aí, sei lá, eu tentava fazer meio que a minha parte, seguindo as pessoas e compartilhando também. Aí eu lembro até que teve uma vez que eu compartilhei um monte de páginas de uma vez. Tava... Ah, eu lembro. Você falou, tipo, a páginas que eu sigo em dia e tal. Sim, sim. Eu tava começando lá, acho que um dia, sei lá, já treinei meus seguidores direitos. Tava lá no comecinho, já treinei uns quentes, sei lá. E... Ah, vou fazer minha parte aqui, vou mostrar que não tem desunião, sabe? Que eu posso compartilhar uma página de um possível concorrente e só agregar, né? Não ser uma competição. Sim, sim. E você faz isso até hoje, Du. Você faz isso e todo mundo que eu converso, eu achei isso muito legal, sabe? Que acha um cara humilde, um cara que apoia os outros no trabalho. E um excelente profissional. Ah, muito bom saber isso. Ah, cara, eu tento fazer minha parte da melhor forma possível. Tem muita gente que eu gosto muito. Se eu pudesse fazer mais, eu faria muito mais pra todo mundo. Eu não tenho saco pra fazer tanto quanto você faz. Às vezes eu faço. Ah, sim. Eu vejo alguma coisa legal com algum amigo, algum parceiro que gostou, eu compartilho e tal. Mas da forma que você faz mesmo, eu não tenho tanto saco. Eu tento ser ali ativo até onde eu posso, né? Mas é muita gente, cara. É muita gente. Pra compartilhar todo mundo. Então, se eu tô deixando de compartilhar alguém, não é penal, não é penal do pessoal. Não? Pode entrar em contato, né? Tem muita gente, cara, tem muita gente mesmo que veio falar comigo, pedindo pra divulgar a página, divulgava e, sei lá, acabava virando uma amizade, um trabalho. Sim, sim, sim. É aquilo. Se você vê que a pessoa tá fazendo uma coisa boa, né? Não tem por que não. Tem muita página que eu admiro demais, que sai daquela mesmice de falar sempre a mesma coisa. Mas, do mesmo jeito, tem muita página boa, tem muita página que segue fórmula. Parece que é um conteúdo que você encontrou ver no texto, sabe? Não tem um diferencial, nem nada. Mas tem umas que já me chamam mais a atenção porque tem uma forma diferente. O cara que eu não gosto, mas faz um trabalho incrível, é o Stenio. Stenio. Meu, ele encontrou uma fórmula maravilhosa. Sim, e é isso. Eu não gosto dele pessoalmente, ó. Não gosto de você. Ficou louco. É de verdade. Não vou mentir. Mas o trabalho desse cara é fenomenal. Sim. Ele atinge um público de uma forma, falando sobre contos da Disney, não sei o que, é fenomenal. Inclusive, é um caminho que eu estou quase seguindo, não pra copiar Stenio nem nada, né? Porque, tem essa, você faz um conteúdo parecido, tem uma cópia, né? Você faz a ilustração, é diferente. Não, sim, mas eu quero fazer uma outra coisa. Ok. Eu quero realmente fazer algo parecido com o que ele faz, sabe? De pegar uns animais de filme, de desenho, e mostrar como que é na vida real. Não é a mesma fórmula que eu pensei fazer, mas algo parecido, né? Então eu já vejo que ele está, traga a cópia. Que tem gente que... Depois de eu falar que não gosto do cara, você falar isso, ele vai falar, ó, os caras, filha da puta aí. Não, mas sabe por que eu falei isso? É que ele teve problemas, eu já vi, de gente pegando o material dele e copiar. E pô lá, de fato. Porque é uma coisa interativa, de fato. É um material muito bom. Só que assim, não é vou fazer a minha versão. É literalmente pegar a imagem, tirar o crédito dele e postar na outra página. Assim, não é claro em nada. Não, isso é complicado. Isso é complicado. Olha, eu mesmo. É qualquer um, né, que produz um conteúdo legal. É, inclusive, eu mesmo já passei por isso, de pegarem uma foto minha e postassem meu crédito, pegar desenho, né, e postassem meu crédito, sabe? Aí você tem que ficar pondo aquela marca d'água, né, que estraga o negócio. Inclusive, no começo do Instagram, até pouco tempo atrás, na verdade, eu tinha uma grande preocupação de colocarem no casting da foto um logo, meu nome, alguma coisa assim, pra mostrar, essa imagem é minha, sabe? Hoje em dia você tem que pôr em cima de tudo. Olha, hoje em dia eu já tenho uma desencanada disso, né, porque, assim, ah, sabe, foto usa, sabe? Tá fácil roubar seus desenhos, então? Ó, galera, aí, ó, quem precisar de uma ilustração biológica, já sabe. Ah, cara, quer pegar o desenho e falar que é seu? Beleza, vai lá e faz igual, então, né? É! Talvez não é assim, mas mesmo assim é chato, cara, você pegar uma foto, uma imagem e dar o crédito, sabe? Uma coisa é você compartilhar o post da pessoa, você tá enaltecendo o perfil dela e tal, a postagem dela, outra coisa é você se apropriar do conteúdo e falar que é seu. Sim, tá errado. Tá errado, e como é que a gente vai controlar isso nas redes sociais, né? É, não tem como, é muita. Tenho certeza que tem muita foto minha falando por aí, eu nem sei, porque... De Visconde, de Sabugosa. É, tem gente que tem esse fetiche, sabe? É, quer pegar no Sabugo, né, do Visconde. É isso aí. Mas, é, não, é uma coisa que você tem que se preocupar, você tá cada vez mais trabalhando com ilustração e tudo, e muito bem, viu, galera, se vocês procurarem aí. Enfim, é, só pra concluir, é isso, eu já vi foto minha, até em página grande, inclusive. Cara, eu já vi uma foto minha numa palestra de um cara bem grande. Sério? Sério. Ah, você já contou, na verdade, uma foto dele. Sim, sim, eu percebi quando eu tava assistindo a palestra, eu falei, eu não conheço essa foto, tipo assim, não tem problema nenhum, pra mim, naquela foto, porque era a foto de um bicho, sabe? Sim. Deve ter procurado na internet o nome do bicho e achou lá. Mas quando é um conteúdo mais personalizado, assim, e tal, tipo uma ilustração, uma arte que você desenvolveu, toda a ideia. Sim. Aí é sacanagem, né, pô, dá os créditos, pelo menos, compartilha, mas dá os créditos. Sim, sim, nossa, é muito complicado isso. Enfim, com foto, pelo menos, a princípio, eu tô até meio desencanado, ainda fico, meio assim, se eu vejo uma foto minha sendo utilizada, né? Mas aí também você coloca ali um logo no cantinho, é muito fácil, você cortar, usar o resto da foto, sabe? É, tem que colocar a marca d'água, né? Aí você coloca a marca d'água na foto inteira, fica aquele negócio feio, ninguém vai curtir, sabe? Você não vai mostrar a beleza da foto de fato. Foto de fato. Foto de fato, né? Ah, então, ah, vou fazer a minha parte compartilhando aqui, que eu sei, não sei, é, sair com a vida, sabe? É errado, mas fazer o quê, né? Enfim, voltando lá, né? Então eu comecei com esse, né, de compartilhar os conteúdos, eu comecei a crescer junto com uma outra galera que tava começando também, né? Então eu fui já trocando contato a partir daí. Foi uma coisa que eu achei muito legal, inclusive, quando eu comecei com a página, de ter esse contato com pessoas novas. E outras pessoas como você, por exemplo, o Diego, tinha muito mais seguidores do que eu. Então eu pensava, nossa, são pessoas grandes e intocáveis, tá ligado? Acha que você pensava, ah, se esses merda conseguem, eu também consigo, se não me engano. Eu nunca imaginava que eu ia ter esse contato que eu tenho hoje com vocês, por exemplo. Eu achei que você era um cara ali, super astro da biologia, que tinha mensagem o tempo inteiro e ninguém era fácil falar com você, tá ligado? Isso que é engraçado, né? Quando você, tipo, você tem um mínimo de, mínimo, mínimo mesmo, assim, de influência em determinado meio, as pessoas começam a ter umas ideias erradas de você, né? Sim, sim. Começam a achar que você é inacessível, que você é cuzão, que você não tem tempo pra responder mensagem. Não tem nada a ver, velho, a gente rala como qualquer um, muito mais até. Sim, são pessoas como qualquer uma outra, né? Pois é. Isso é uma coisa que o Time dizia, porque eu falava isso pra ele, cara, se tem um monte de seguidor, você deve receber mensagem o tempo inteiro, você tá tirando um tempinho pra me responder. Isso é muito foda, cara, isso é demais. Aí o cara, aí você me responde isso, mas não, isso é comum, você recebe mensagem comum, eu respondo sempre que eu posso, todo mundo, do jeito que posso. E é isso, cara. Hoje, que eu tenho mais seguidores, eu percebo isso, tem gente que me enaltece, assim, como se fosse intocável, eu também não sou. Nunca saia mensagem todo dia, milhares de mensagens. É porque parece Jesus, né? Então, eu vejo, assim, que as pessoas acabam enaltecendo de uma forma equivocada, né? Não é porque você tem milhares de seguidores que você vai ser intocável, né? Sim. Mas, enfim, ao ponto, eu tava começando ali, eu não tinha nem ideia do que eu tava fazendo, porque eu comecei sem contato nenhum, fui só postando minhas fotos, do jeito que eu sabia, falando o que eu sabia, ia fazendo algo parecido com o que eu via dos outros, que eu gostava, e fui fazendo ali do meu jeito. Aí, numa dessa, de postar um monte de páginas que eu curtia pra divulgar, você me respondeu, num story que eu te marquei. E acho que foi a partir dali que a gente começou a conversar. Provavelmente. Pelo que eu lembro, pelo menos, foi isso. É porque eu acho que eu via suas postagens também, mas eu via que você trabalhava na Fazendinha, eu lembrava da Fazendinha de quando eu fui criança, mas não sabia onde era, como é que tava, não sei o quê. De repente, você me trouxe de volta, né? Aquele mundo. Aí eu acompanhava e tal, acho que eu já tinha te seguido de volta em algum momento, mas aí quando você postou isso, eu acho que é da mesma forma. Eu também falei, puta, quem é esse cara? Será que ele é a estrela? Não, não sei o quê. Cabeludão, marmodão, deve ser achado, deve pegar todo mundo, né? O Jesus da bio aí, o cara que transforma água em vinho, ou em escola. Queria. E aí, é, pois é, não precisava ser biólogo, né? Fonte natural. Eu abri minha cervejaria ali, ser feliz com a minha adega. É, exatamente. E aí, tipo, eu vi que você era gente boa, porque você tava compartilhando, você tava, tipo, compartilhando a minha página, dizendo que era uma que você indicava, não sei o quê. Falei, pô, é um cara humilde, um cara que parece aberto ao diálogo. E aí eu lembro que na época eu tinha saído de um trampo, tava um tempo já sem, e aí eu falei, meu, pelas fotos que ele tá postando nessa fazendinha, parece ser um trabalho bem legal pra um educador ambiental, né? Pra alguém que guia as pessoas no parque. E aí a gente começou a conversar, eu acho que mais eu fui por curiosidade, eu nem pensei em trabalhar primeiro. Aí conforme eu fui conversando com você, você falou, é, porque o pessoal tá precisando de novos monitores aqui e tal. E aí foi graças à sua indicação que eu entrei lá. Sim, eu acho que eu sei como você postou a mim que eu trabalhava na fazendinha. Porque eu lembro que você postou uma foto muito foda, literalmente, de pato da fazendinha. Ah! Aí eu comentei nessa foto. Ah! Foi no dia que eu fui, acho que com os aluninhos, não sei, né? Como professor de fora. Você guiou uma parte, né? E eu fui guiado. E o que a gente já se conhecia? A gente nem sabia, mano. Não, mas assim, eu fui guiado pra uma monitora que hoje a gente se dá super bem, a gente nem tem muito contato, mas quando a gente trabalha junto se dá super bem, mas na época eu não a conhecia, ela era muito radical. E eu lembro que na hora da plantação, que a atividade da sementinha e tal, ela chegou pros meus alunos, pô, que tem aula toda semana comigo, com os meus animais lá, e alguém perguntou, aqui é um zoológico? Aí ela falou, não, porque no zoológico os bichos vivem presos e infelizes, aqui é uma fazenda, não sei o quê. Meu, imagina a minha cara na hora, eu tive que interromper, eu falei, olha, você não pode falar isso pros meus alunos e tal, não sei o quê, né? E aí no final do passeio, na hora de me despedir dela, eu dei um abraço nela e falei, de verdade, pensa bem, porque aqui é um zoológico de animais domésticos, nem todo zoológico é ruim. E aí eu nunca mais a vi, até que eu passei a trabalhar lá e tal. Eu lembro muito vagamente, especificamente dessa cena, eu não tirei ideia que era você, depois você comentou que eu fui me lembrar mais, né? Mas eu lembro que tava lá conduzindo a atividade, tava meio de lado, olhando se tava tudo bem, você se pronunciou e eu respondi, ah, junto, eu fiquei do seu lado. Eu nem lembro dessa parte, mas é que, meu, eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas eu lembro que eu lembro muito disso. Eu não podia falar isso na frente da criançada que, pô, eu dou aula toda vez. Eu falei, pô, não, eu acho que não foi, não, eu acho que eu dou aula. Foi nosso primeiro contato, de fato, a gente nem sabia. Pois é, a gente tava trabalhando, só que em lugares diferentes, no mesmo local, no mesmo espaço físico, mas por empresas diferentes, né? Sim. E a gente nem sabia quem era um ou outro. E foi desse dia que você tirou aquela foto, que tempos mais tarde você postou. Isso é uma foto ou uma gravação. Pode ser uma gravação. É, mas olha, pornografia é entre aves, entre patos, precisamente. E o pau do pato é muito legal, que ele é em forma de espiral. Espiral, é igual do porco. É verdade, é verdade, é igual do porco. Inclusive, a ferramenta porca se chama porca por causa da porca que tem essa verança. Não. É porque a marina da porca é assim também. Pra entrar o brilho do porco. Meu Deus do céu. E por isso que a porca se chama porca. Olha só, aula de sexualidade animal rural. É consequência de trabalhar na fazenda, você sabe das coisas. Como eu descobri, Luísa? Ah, eu descobri vendo. O pato lá, meu, arregaçava a pata e depois saía lá com, meu, um saca-rolha balançando e esfregando no chão. Parece aquele macarrão, tá ligado? O parafuso que sai da água. Sim, sim, exatamente. Ah, por isso que você é aprendido na fazendia macarrão. Exatamente. E o meu é tomate, né? Você tá ligado? Pois é. E ainda pensa que é um lugar inocente. Durante o trabalho, os bastidores, os monitores se divertem, os funcionários se divertem. Na verdade, é muito legal, né? Vira mesmo como uma grande família. se eu soubesse os bastidores no canal. Ixi! Eu vim da fazendinha adulta. Eu vim da fazendão. Fazendão, passei na turna. Eu tô com a música de fazendeiro. Senta no fazendeiro que o Playboy não tem dinheiro. Essa, essa fechou mesmo. Virou um clássico. Então foi isso, né? A partir dessa foto, eu comentei. Eu não lembro muito bem a ordem das fotos, mas eu comentei essa foto, a gente começou a conversar através do Instagram e eu chamei pra fazendinha. Você é um cara que gosta pouco de conversar? Pois é. Sobre bicho, então, a gente vai longe. Até que a gente fez um podcast. Pois é. A gente transformou a nossa falação em trabalho. Pois é. E aí foi isso, né? Oficialmente, depois de um tempo, a gente virou colegas de trabalho. Sim. Sim, a gente começou a trabalhar junto na fazendinha até esse ano, né? Foram 18, 19, 3 anos quase? 2 anos e meio? É, né? 2 anos e meio. 2018, 2019, 2020, no comecinho, aí já não teve mais, né? A fazendinha foi até fevereiro desse ano, 2021. Então, final de 2018 até 2021. É, porque teve a primeira parada, aí depois voltou mais ou menos, e aí agora parou de novo, mas agora parou de novo porque tá mudando de lugar, né? Sim, sim. Em breve teremos a fazendola em um novo endereço. Sim, ainda tem muito mistério por cima, né? Mas, logo, logo, parou de novo pro lugar, ainda bem acessível. Sim. E com a mesma forma. E conosco também. E conosco, né? Sem esperança. Então, assim que estiver aberto, a gente anuncia, né? Claro. A gente fala o endereço, como vai funcionar, como faz pra nos encontrar lá, né? É um passeio maravilhoso pra todas as idades. Sim. E a partir desse trabalho voltou a minha ideia do curso também, né? Agora, eu não lembro muito bem o que aconteceu nesse um ano que a gente teve contato, né? Que você entrou na fazendinha. Foi um ano. Foi certinho. Desde quando você entrou. Um pouquinho menos, talvez. Você entrou em setembro? Eu acho que foi por aí. Tá. Por aí. Cheguei pra outubro. Por aí. É, quando a gente estava conhecendo, estava um endereço na amizade e tudo mais, né? Eu não lembro em que momento que eu falei pra você de a gente fazer um curso. Você tinha vontade, você tinha pensado. Em algum momento eu falei. A ideia a princípio era de fazer um curso voltado pra animais domésticos. Só que eu pensei também que... Pensei em várias coisas, na verdade, ali. Mas uma delas era que talvez só animal doméstico não chamasse tanta atenção. Aí eu pensei em um new world. agradável. Eu já tinha participado de cursos seus, inclusive, nesse tempo. É verdade. É verdade. Me lembrado que sem querer puxar o saco, mas um dos melhores. Obrigado. Foi o meu com Rafael Fortino. A gente trabalhou bastante pra fazer aquele curso uma experiência bem legal. Sim. Por outra parte de biologia, eu já sabia bastante coisa, mas ainda agreguei muito com o que você sabia. E a parte da veterinária, eu não sabia porcaria nenhuma. Então, nossa, o Fortino mandou demais naquilo. Agora até eu sei ver um raio-x de jabuti e dizer se tá com pneu munil ou não. Foi em breve. Nossa, o cara manda muito bem. E em breve, o Rafael Fortino estará aqui conosco. Já falei com ele, tá? Um dos nossos próximos convidados aí. Aguarde. Legal. E, mano, o curso que você deu, falando de bicho, de longe, melhor do que gente grande que eu vi, cara. Obrigado. Obrigado. Porque você sabe de quem eu vi. Sim, sim, sim. Eu esperei muito. Esperou e pagou muito. Pois é, paguei, cara. Pra ver vídeo. Olha, isso aí ali, pegando a cobra. Porra, mano. É, pois é, meu. Aprendi ali uma coisinha ou outra, vai. Não, claro. Pra não se merecer também. Peguei uma coisa legal. Pô, é outro nível, cara. Sinceramente. E, enfim, eu pensei, ah, seria legal ao invés de falar só de animal doméstico, só de animal de fazenda, curir aqui os animais silvestres, os exóticos, né, os pets não convencionais, que me fugiram a palavra agora, os pets não convencionais, e trazer o seu conteúdo também pra ideia que eu tinha. ia agregar muito mais, ia estender o curso, ia ter muito assunto, e um trabalho legal de se fazer. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver, né, a nossa ideia. E aí, eu fui conversando lá com a nossa chefe. Foi amaciando a ideia por muito tempo. Muito tempo. Nossa. Foi... Foi difícil. Foi um trabalho. Foi um trabalho. Porque, assim, a fazendinha tem ali uma ideia fixa de ser um parque de educação infantil. a nossa chefe, tem ali aquele sonho do trabalho pedagógico, de ensinar as crianças, de fornecer aquela vivência pras crianças. Sim. E ela quer fazer isso. Ela não quer focar pra galera mais velha, pra universitária. Ela não quer, sabe? Porque é isso. Foi nobre essa causa, né? Então, por isso que foi um pouquinho difícil de convencer ela, né? Porque tem que mostrar que era possível sem precisar abrir mão de horário, de nada, né? Sim, sim. Então, depois de muita conversa, a gente conseguiu aí chegar no conceito de um dia legal, um horário legal, né? Pra usar. E a gente conseguiu marcar numa sexta-feira, né? Um tempo que seria de semana, pro... porque ela entraria de acordo. E mesmo assim, a gente conseguiu chamar muita gente, né? Em apenas um mês de divulgação. Ou foram dois meses. Foi um ou dois meses de divulgação. Acho que um. Acho que foi um. talvez dois de planejamento e um de divulgação, né? Foi algo assim. Foi um negócio muito rápido. Muito rápido mesmo. Então passei noites lá acordado, escrevendo roteiro, montando slides e tudo mais. A gente conversando. E a gente conseguiu montar e consegui cumprir meu objetivo inicial. A gente, quando eu montei a página, que era a gente fazer o curso. Olha só. Caramba, hein? E com o meu amigo. Porra. Isso aí. Foi muito legal mesmo. Foi sucesso. Quem foi vai se lembrar pra sempre porque foi uma puta experiência, né? Num lugar legal. Então hoje é uma experiência que eu guardo com muito carinho e coração que... Vira e baixa, eu olho as fotos e lembra. Que vem aos próximos, assim, com a nova fazendinha, né? Eram pra ter vindo outras edições, mas por vários motivos acabou não rolando. Acabou as razões maiores. Ah, motivos de forças maiores. É isso. Não, acabou não rolando. Mas a gente ainda tem ali esse conteúdo guardado e a gente quer que não faça qualquer coisa, né? Então, com certeza vamos colocar. Ah, e daí pra frente só a ladeira abaixo, né? Porque a... Causar pandemia, né? Tudo. Sim. Causar pandemia. Pior que sim, cara. Altos panos que foram pelo ralo. Meu Deus, o celular não tinha que lembrar, né? Chegou ali num pico. Nossa, é agora, mano. A gente vai... Aí... Isso aí foi em 2019, né? Que a gente fez a coisa. Foi em 2019. Porque foi no finalzinho de 2019 que chegou o anúncio lá da pandemia. No comecinho do ano de 2020, chegou no Brasil. Foi em fevereiro já tinha casos aqui no Brasil e em março já começou o lockdown. Foi mais ou menos isso. Acho que foi isso mesmo. Tudo que a gente tinha planejado, ó... Nossa, tudo. Muita coisa. Muita coisa. Nossa, a gente perdeu muito trabalho. Os mínimos falem. O Simba nunca fez um trabalho de educação ambiental. Caramba, cara. Não presencialmente, né? Porque tem as vezes... Não, não, não. Não presencialmente, não. Mas a meta dele ter vindo era essa, né? E a gente nunca conseguiu fazer por conta da pandemia. Pô, João. Bem foda. Mas logo logo as coisas se ajeitam, né? Esperamos... Que dar vinho... Vacina tá aí, né? Queira. Exato. Só não compra quem não quer. Infelizmente, não quiseram. Pois é. Que pariu. Ai, ai. Bom, apesar disso, a gente consegue ainda as três coisas boas, né? Estamos vivos, né? Apesar disso. Estamos vivos. Até onde a gente sabe e não ficamos doentes, né? Não estamos passando fome. Eu ainda acho que... Felizmente. Eu, pelo menos, cheguei a ficar doente em algum momento, fui um sintomático, fui embora e eu tô... Ok, tudo de boa. Porque não é possível, cara. A gente trabalha com o público. Já teve muito contato com gente que ficou doente e a gente não teve nada, sabe? É muito estranho, sabe? Muito difícil de acreditar que a gente não teve em algum momento. É, é verdade, né? Porque tem esses casos, né? Em algum momento. De gente assintomática. Mas, enfim... Eu nunca fiz o teste porque eu tenho medo daquele negócio se entrando no meu cérebro aqui. Olha, pô, dá uma agonia. Eu fiz. Eu fiz. Tem algumas semanas. Meu Deus do céu. Dá uma agonia, mas é menos pior do que parece. Menos pior que exame de próstata. Menos pior, então. Ah, menos invasivo. Ah, então tá tranquilo. Eu já fiz uns treinos uma vez pra ver como é, né? Ah, é? Não, eu tenho que fazer todo ano. Eu faço desde os 12. Não é pra fazer desde os 12 de próstata? Não é? É, 12. Não, tem que se cuidar, né? Todo ano, todo ano. E, mano, dá uma agonia desgraçada com o negócio de um nariz. Precisaram amarrar um cotonete com o outro, assim, com o ex. Que era o braço lá. Felizmente deu negativo, então não estou doente. Se eu estou meio estranho agora é rinite, juro. Não estou doente. E, enfim, de lá pra cá a nossa amizade cresceu muito. Porra. Cresceu muito mesmo. Hoje em dia, faz com ser um dos meus melhores amigos, senão vou melhor. Oh, oh, coi. Sério mesmo. É, brother de família do tempo, né? Sim. Mano, é muita coisa que a gente viu. E a gente se encontra e a gente fala que a gente gosta que é de bicho, a gente fala de trabalho, sabe? O trabalho não sai da gente, a gente é workaholic. É, sim. Nesse caso, é mesmo, cara. Só que não é aquela coisa cansativa, sabe? É, a gente não está falando de trabalho porque a gente não tem outra escolha. A gente não vai falar putz, já estou vendo hoje, não quero nem saber de bicho. Mas assim, nossa, olha isso que eu descobri. Agora que a gente falou do porco, mano. A gente falou uma brincadeira, tá ligado? É assim que sai a conversa, sabe? Que bom que eu descobri aqui, ó, gravado. Né? Tipo assim, sai umas conversas nada a ver, ridícula. Pô, lembrei lá do morcego. Como que era? Você estava procurando algum macho que dava leite, alguma coisa assim. Nossa! Coisa mais aleatória. Que no final virou vídeo lá pra você, né? Essa parte eu não lembro do macho que dava leite. Você queria alguma... usar algum exemplo de animal que o macho dava leite pra usar no decreto animal, se não me engano. Aí eu falei de um bode e tinha uma espécie de morcego. Ah, é verdade! Então é que nesse decreto eu falo o nome científico então do morcego. Eu falo morcego tal, 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 tal. Pode me chamar de morcego tal, 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 porque hoje eu vou te dar leite. E foi você que achou pra mim. Sim. Qual que é o nível da coisa? A gente fala dessas merda de bicho, tá ligado? E aprende. Colaboração pra ideia errada. Mas é surtir o efeito, né? que aprender, então... Sim, sim. Não, né? É divertidíssimo isso, cara. Mano, a gente foi criando vários projetos juntos, né? A gente montou os ação no final de 2019 até. Pois é. Tanta conversa, a gente resolveu transformar essas conversas em públicas, em compartilháveis. porque tem muita informação. Tem muita zoeira, né? Por isso que chama zoação. Sim. Mas também tem muito zoa. Né? Tem muita ação. Eu sempre pensei nisso, que, pô, a gente fala um monte de merda, mas dessa merda saiu um negócio da hora e a gente podia gravar isso. Sim, sim. Não é qualquer merda. É merda com sentido. É merda científica. É merda sólida. Com escomilho e tal, sabe? Aquela com estrutura. Sim. Daí nasceu a ideia do podcast que tá aí até hoje. A gente tá até hoje aprendendo, né? Na verdade. Pois é. E são coisas novas, né? Formatos diferentes, tamanhos diferentes. Exatamente. Câmeras diferentes. Inclusive, se a câmera não tivesse dado pau, já seria o nosso primeiro zoação nesse cenário. Mas, em breve também. Ah, deu um story, pelo menos, né? Três segundos. Só pra postar a gente no story de zoação. A gente tá aprendendo a mexer com a página no Instagram. Com tecnologia. Biólogo mexendo com tecnologia. É tenso. Sim. São duas coisas que não combinam tanto, né? Apesar de que já falamos sobre isso também, né? Da biologia como uma coisa natural. Sim, sim, sim. Se a poluição é natural, né? Os anjosos são... Polêmico, esse. Polêmico, polêmico. Meio que entra essa parte da tecnologia, né? Claro. A tecnologia não são simplesmente máquinas, mas... Não, velho. Não são inovações, né? Científicas mesmo. E biólogos que trabalham com tecnologia, bioinformática, tal, genética. Meu, são os biólogos que ganham dinheiro. É que a gente, pelo menos eu, eu não tenho vontade nem vocação nenhuma pra esse tipo de trabalho. Mas tem gente amiga minha, porra, o pessoal da facul que trabalha com genética, engenharia genética. É muito louco pra eles. Como assim? Mas eles estão bem, eles estão bem. Nossa, trabalhar no laboratório é triste, cara. Hum, antes de você contar sua experiência trabalhando no laboratório, eu preciso ir no mediatório. Beleza. Estávamos na sua experiência laboratorial. Vixe, você ia falar alguma coisa antes, né? Acho que não, era. Você falou antes de falar da sua experiência do laboratório. Eu vou no banheiro. Ah, tá. Achei que você... Achei que você ia entre em outro assunto. Não, mas eu já tinha cortado, agora todo mundo sabe que eu fui meijar, olha só. Ah, agora eu vi. Vou deixar aquela cena tipo preto e branco por trás das câmeras também. Pois é. É a vantagem de gravar aqui em casa, né? Pois é. Então, minha experiência laboratorial. A gente não está falando de tipo uma mistura e tal que explodiu. Não, é experiência de trabalho, de estágio de trabalho. Sim, sim. Apesar de que quando você fala isso para outras pessoas, todo mundo imagina isso. Nossa, o cara faz os negócios ali muito loucos. Não, essa parte é muito louca. Eu fazia no colégio. Não, é louca quando você realmente faz isso, né? Porque o laboratório não é só isso. Você nunca faz isso. Você fica lá no laboratório fazendo conta, velho. Medindo a velocidade que a bolinha desce na canaleta. Aí você mede dez vezes, faz a velocidade. Meu irmão. Eu aprendi a detestar o laboratório depois do ensino médio. Detestar. O laboratório é legal. Será que a pessoa que fala ah, eu gosto de aranha, mas não. É eu como laboratório. Eu gosto do laboratório. É tipo isso. Aqui e o laboratório ali. Dread. Eu acho legal, acho estiloso na galera, mas eu nunca faria, velho. É um negócio legal, importantíssimo demais, na teoria muito da hora. O que se faz no laboratório é legal. Não tudo, né? Mas certas coisas são legais. Mas, meu irmão, trabalhar no laboratório, ter a prática do laboratório são outros 500. É outra coisa, cara. Você tem que gostar mesmo daquilo. Ou ter pelo menos aptidão para aquilo. Não sei. Você tem que ter ali uma certa afinidade com aquele tipo de trabalho. e nunca foi o meu caso. Mas eu tenho essa experiência, né? Por quê? Por quê? Voltando lá na minha época de biologia, no final tempo, meados de 2013, eu acho. Isso mesmo, 2013. Estava nu. Nu? Terceiro ano. Estava nu. Estava no terceiro ano de biologia. Do terceiro para o quarto ano. Estava no terceiro ano, né? Olha, você também está no quarto ano, porque eu fui fazer a... Estava no último ano de biologia. Já tive ali as minhas experiências em aula, né? Então, já fiz muita coisa legal em laboratório. Eu adorava muita coisa que tinha no laboratório. Então, sei lá, às vezes reconhecer uma célula já era uma grande vitória, uma grande vitória, sabe? Sim. Tinha aquela experiência, sabe, de pegar o cotonete, passar na língua, depois colocar ali no no microscópio, ou furar o dedo e colocar o sangue no microscópio. Para ver os espermatozoides, né? Isso, exatamente. O que eu encontrava ali se tiveram, hein? Fazer aquele exame se houve abuso. E fazer isso era muito nossa. Nossa, a minha célula. Essa piada foi meu professor. Falou que uma vez numa piada, não sei se era real ou não, mas que numa aula de cultura e tal, não sei o quê, fizeram a raspagem na boca, na bochecha da menina e viram umas rabudinhas ali, né? Era um girino. Tinha acabado de acontecer ali, meu Deus. É. É um girino. Cara, aconteceu, né? Estudantes são... Esses estudantes são foda, meu irmão. Como diria o vídeo do rato borrachudo, você já viu? Já vi. Pega ele, pega esse filha da puta. Aí tá lá, o cara arregaçado. Esse cara não tá legal, não. Acho melhor dar água pra ele. Sensacional. Primórdios do YouTube, cara. Sim. O rato borrachudo, não um dos primeiros, mas está lá no começo. Fássico. Enfim. Enfim, voltando pro laboratório. No laboratório. Você vê que eu não gosto do laboratório, eu fico tentando fugir dele. É, gente. Mesmo que é só um assunto. Até começar aqui a falar da parte boa, pra dizer que eu não odeio, não odeio tanto assim, né? Mas, duas experiências que eu lembro que eu gostei muito foi em relação à botânica. Hum? Ainda na faculdade, tá? Porque eu aprendi a fazer perfume, aprendi a fazer sabonete, e eu não sei por que eu ainda não faço sabonete perfumado pra vender porque eu já teria ganho da vida, sabe? É difícil, mas é da hora fazer aquilo. Então, é muito da hora ver como é feito, como que dá pra fazer, essas plantas e mais. Sim, o sabão, a gente recebe óleo, né? Da cozinha pra fazer, eu lembro. Eu fiz óleo, eu lembro que eu fiz com coco, o sabonete, o zéone de coco, se não me engano, e o perfume eu estreia de plantas, não é mais da hora, eu nem lembro que plantas eu dei, mas era da hora. Enfim, essas são as lembras que eu mais tenho, que eu mais gosto de laboratórios. coisas legais que a gente fazia, queimar sais de metal, sulfato de cobre, acho que se fica azul, você queimou um negócio de magnésio e fica vermelho, sódio e fica bem mais laranja, é muito louco isso, muito louco. Mas na faculdade não tinha isso, isso foi no ensino médio pra mim. É, isso eu também tive no ensino médio, eu lembro daqueles líquidos de ácido e base, que você colocava um no outro, tipo um suco de repolho que ficava de outra cor, tá ligado? É da hora isso. Mas aí na faculdade já levou um pouquinho o nível, qualquer hora eu quero tentar fazer de novo esse negócio do perfume, do sabonete, mas é da hora também. Mas enfim, eu estava no final da faculdade, então eu precisava fazer o estágio, que era o estágio obrigatório, que você precisava terminar a faculdade, procurando, 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 eu não achava de jeito nenhum, não tinha o estágio. O estágio do biólogo geralmente você tem que pagar pra fazer, Isso é um fato. Geralmente em lugares mais legais, assim. É, é verdade. Inclusive pra dizer que eu nunca tentei trabalho voluntário, eu já tentei, eu tive que desistir porque eu não tinha dinheiro pra pagar minha condução. E nem ajuda de custo, né? Tinha nem ajuda de custo. A realidade é essa, gente. Mas enfim, tentei vários, procurei bastante até que surgiu essa oportunidade de trabalhar em um laboratório da USP. Porra? Sim, através de uma amiga minha que conseguiu uma vaga lá. Eu era voluntário também, né? Mas na época ainda conseguia arcar alguém com as minhas despesas. E... eu trabalhava num laboratório de biomedicina. Caraca! E, assim, na teoria, que não é muito legal. Só que assim, eu estava em um nível completamente abaixo da galera que estava trabalhando lá. Justamente por aquilo que eu disse, que a galera que estava lá gostava daquilo, fazia com uma paixão. Exato! E eu não, eu estava lá, que mundo é esse, né? Quero os paraquedas e se vira. O que eu estou fazendo aqui? Cadê o mato? Eu quero os bichos. Não, eu quero tomar com bicho. Eu era aquele biólogo do giro, né? Eu vou formar para trabalhar com o animal, mano. Eu vou trabalhar com o bicho. É o que eu quero. Mas eu vim assim, né? Enfim, entrei lá no laboratório, não consegui entrar em um lugar onde estamos fazendo experimentos com a leishmania para desenvolver uma vacina oral contra a leishmaniose. Se eu não me engano, tem a vacina lá injetada, né? Mas na oral não tem. Não lembro se era vacina ou se era soro. Acho que é vacina mesmo. Vou usar gotinha sabe o que eu estava desenvolvendo lá. E a minha função lá era fazer cultura de células. Era a parte da biologia que tinha ali, né? Nossa, que legal. A biomedicina é uma extensão da biologia, na verdade, né? Sim. Os biomédicos existem para roubar o emprego do biólogo. E ganhar mais. E ganhar mais. Muito mais. Aí, na minha equipe tinha umas cinco pessoas. cada um com uma função. Então, tinha ali uma pessoa que fazia o teste nas células. Tinha uma pessoa que preparava ali o antídoto, né? E uma pessoa que coordenava a equipe, que era a chefe de tudo lá. Enfim, era uma galera que cada um tinha uma função. E era uma pessoa muito diferente, sabe? Não era aquela galera super divertida, que tem aquele senso de humor, que explica de uma forma... Sendo bem sincero, eu nunca me dei muito bem com o biólogo, com o pessoal que fez biologia comigo. É outra cabeça, assim, a maioria, sabe? É muito engraçado. Eu falo disso, né? De ter um humor diferenciado, de ser engraçado, e tudo mais. Não é para falar, mas é porque é a forma que a gente absorve a informação. As pessoas são diferentes e cada uma absorve a informação de uma forma diferente. Aprende de forma diferente. Aprende de forma diferente. Então tem gente que aprende estudando sério, metendo a cara no livro, lê ali uma vez. Sob impressão, com data. Sob impressão, sim. Eu nunca fiz. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Não funciona para mim. Para mim funciona na base do entretenimento, dando risada, associando com outras coisas cotidianas, sabe? E aprendendo porque você gosta, né? E aprendendo porque eu gosto, principalmente. Sim, não porque você está sendo obrigado para passar numa prova para nunca trabalhar com aquilo na sua vida. Sim, exatamente. Então eu estava ali num ambiente que era um tanto hostil para mim, sabe? Mas o pessoal lá era super atencioso, né? Eles me ensinavam, me ensinavam, me explicavam duas, três vezes que me ensinavam, né? Mas era aquela coisa mais séria, né? Sei lá, um escritório, tá ligado? Que não tem tempo para brincadeira, né? Trabalho sério o tempo inteiro. Entendeu, entendeu. Não entendeu, se vida. Se der errado, você está fudido também. Exato. Eu tenho certeza que minha coordenadora de estógio me odiava. Porque eu não conseguia entender fácil essas coisas. Era muito difícil. Grande parte do tempo de laboratório era realmente lendo, escrevendo. Tem um diário lá de laboratório que você tem que escrever o seu passo a passo. Cada pedro que você dá, você tem que escrever lá no seu diário. Então, boa parte do laboratório era isso. Escrevendo tudo o que você fez, anotando receita, botando prática nessas receitas. Aí, no meu caso, eu fazia a cultura de células. Então, eu tinha ali uma caixinha que eu preparava um meio, que eu nem lembro o que era feito aquele meio lá, que era um líquido, parecia uma gelatina, um suco líquido. Aí, nesse líquido, eu colocava ali uma cultura, um tanto de células, e uma amostra de células, aí deixava lá num, tipo, num forno. Eu nem lembro o nome desse negócio, tá? Você tem noção. Então, era um forno. O lá que tinha. E essa célula ia se reproduzindo. Aí, depois de um dia, dia sim, dia não, eu pegava essas células que ficavam lá nesse forninho. Aí, eu pegava, dia sim, dia não, aí tinha que pegar com todo cuidado, ia lá na câmara, eu nem lembro o nome da sua câmara também, sabe que você tem aquele vidro, aí, tem um ar que vai subindo. Sei, capela. Capela, capela. Capela, capela. Capela do capeta. Exatamente. Espolha as coisas na sua cara. Aí, você tem que ir lá pra não contaminar, né, o negócio, porque, no momento que você desconscriou a tampa, respirar em cima, já... Já era, vai contaminar, aqui você perdeu essa experiência, perdeu tudo. Então, tinha que ir lá, você trabalhar com a mão assim, lá na frente, cara aqui atrás, você tinha o vidro que fechava assim, até aqui, você tinha um espaço mínimo pra movimentar a sua mão, aí, você sabia, você pegou o conteúdo de um lugar, passava pro outro, aí, ia lá pro microscópio, tinha que fazer contagem de células, aí tinha uma puta numa matemática pra você fazer as contagens. É, porque você não conta uma por uma, de fato, você vai meio que pro quadrante, não é? Isso, não tem como. Você coloca as células num... Você pega ali uma gota do negócio, coloca ali na lâmina, aí tem uma lâmina especial, criatura quadriculada, né, como se fosse um... Uma malha, assim, né? Aí você vai no microscópio, você pega um quadrado e você conta quantas células tem naquele quadrado. Aí você tem como... Eu não lembro muito bem como que era, nem se você conta de outros quadrados também. Mas enfim, você pega esses números, aí você faz uma puta, uma conta bizarra lá pra chegar em um resultado X. Pra você ter a média de células que tem ali, como que elas se reproduziu, enquanto, né? É. Você sabe basicamente como que é a saúde das células, né? Se tá funcionando, se tá tudo bem, né? Aí eu fazia a secultura de células e passava lá pro outro funcionário que ia testar o antídoto nessas células. Essa é a célula que eu tava testando uma célula de defesa que era o macrófago, se não me engano. Era o macrófago e uma outra célula. Acho que era outro tipo de macrófago até que eu tava testando. Eram duas. É que são células de defesa que ela engloba ali o... Célula invasora, né? Célula invasora, né? Pra defender o nosso corpo. Então, a gente fazia o teste. Famoso patógeno. Exatamente. A gente fazia o teste com as células. E depois vinha uma outra função minha que era o teste de citotoxicidade. Aquela vinha desgraçada de se falar. O que que era? Eu tinha que pegar ali uma quantidade X dessa cultura de células e colocar ali nas... Como que é o nome aqui? Placa de Petri? Não, não é uma placa de Petri. É uma placa assim com vários vasos. Você vê como que ela nem lembra dos negócios, né? Como se tivesse... Como se tivesse... Sabe uma forma de gelo? Só que... Minúscula. Ah, sim! Eu sei o que você tá falando, mas não sei a nome, não, velho. Não, não, não. Não, não, não. Mas pegava uma pipeta lá que é... Uma seringa. Aproveita, não, né? Aproveita, acho que é um só. Aí. Não sei. São vários, né? Aproveita, só. Então, aproveita e te pegar porque eram vários. Não, não. Pipeta aí, aproveita não o negócio. Ah, tá bom. Eu não sei, né, meu irmão. Não sei. Se alguém aí que a minha medicina souber, deixa nos comentários, por favor. Aí eu pegava isso que eram várias pontas, né? Eu tinha colocado lá. Caramba, tá na cabeça o negócio, mas não é lindo, não. Aí você ia colocando lá a quantidade X, aí colocava ali um... mais uns negócios doidos. Aí você deixava maturar lá no forninho. Aí você conseguia ver o quanto que aquele... aquele antídoto vai funcionar nas células. Então eu tinha ali um papel pra ver se tava funcionando. Mano, e dá um trabalho desgraçado, que diria que você dava ali uma contagem errada. Tá errado, o negócio não cresce. Não, um ml. Não, um ml não. Menos que ml. Mililitro que você erra já dá diferença na contagem. Porque você tá trabalhando num grau microscópico. Sim. Então é uma contagem microscópica, assim, é muito preciso o negócio. É muito complicado. Sim. E fora isso, muitas vezes dava errado a minha experiência logo lá na capela, porque por algum motivo dava fungo. Eu ia lá, mexia bonitinho, fechava, ia colocar de volta lá no forninho. Chegava no outro dia e tava aquela colha, assim, de fungo. Parecia uma Vitória Reggio voando lá. E eu ficando puto porque deu fungo na minha conserva de pimenta. Imagina num cultivo de célula, velho. Nossa. Pois é. Pesadelo de qualquer cientista. É, eu não sei nem porquê. De repente, se eu respirei, a minha respiração entrou de alguma forma. Passou o spoiler quando você tava com o negócio aberto. Tipo... Às vezes caiu um pelo do braço, aí. Você tem uma ideia, tem gente que... Da barba, da barba. Na época eu tinha só um... Uma penuginha, assim, porque eu não tinha essa bala toda. Ela evoluiu. Ela não tinha evoluído ainda. Só um penuginho. Mas tem gente que usava aqueles jalecos aqui apertados, aqui, pra não cair pelo, sabe? Uma super proteção. Então... A vantagem é que nessa época todo mundo já trabalhava de máscara. Tá vendo? É, pois é. Nesse laboratório, tem ainda uma outra parte desse estágio aí que eu não falei, que ela é mais punk ainda. Ixi! Então, nessa parte, pelo que eu lembro, não precisava usar máscara. Era só o jaleco mesmo, aquele padrão de laboratório, né? Então, era uma coisa mais leve, mais solta. Para conseguir ir lá na capela, não musear, né? Com luva, tudo. Mas, sei lá, às vezes só com um jaleco pode cair um pelo braço, de fato, ou entra de um ar. Não sei. Pode acontecer mil e uma coisas que vai contaminar ali seu meio e vai dar... Mil e uma formas de contaminar uma cultura. Vai dar uma merda aí. E direto contaminava minhas culturas, né? Então, ela muito errada. Eu acertava bastante também, tá? Só para não dizer que eu só fazia merda, mas, em comparação, as outras pessoas que trabalhavam lá e tinha uma dedicação e davam acerto, eu não posso, tá? Essa é a questão, sabe? Mas, enfim, eu fiz estágio por bastante tempo, indo lá para a USP. esse laboratório é o Instituto de Medicina Tropical da USP. Ele até... O nome parece até legal, né? Mas... O nome é legal, né? Você se imagina lá na praia. Você fala tropical, você imagina a praia. Vou atender banhistas. Não... É um lugar conhecido até para fazer esse sentido. Claro, claro, claro. Aí tem uma sede lá nas clínicas, perto do metrô das clínicas. Lá tem os hospitais e tudo mais, né? E tem esse laboratório do Instituto. Eu trabalhei lá por um tempo também, né? Então, saí um pouco da USP e fui para lá para fazer um trabalho diferente. Aí lá tem aquelas salas de... Sabe o que aquelas salas são divididas por perigo? Tem perigo 1, 2, 3... Eu não lembro agora o nome disso também. São os níveis... Quanto maior nível, mais perigoso é. Meu gosto de contaminação. Ah, sim, 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 sim. São os níveis de biossegurança. Exatamente, exatamente. Tem determinadas... Determinadas culturas celulares que são doenças totalmente infecciosas, né? Exatamente. Aí tem certos protocolos para você poder trabalhar com elas sem grandes riscos. Exatamente. Então, esse trabalho que eu estava fazendo na USP que eu estava falando até agora, acho que era nível 1 que você usou o básico do básico. usou o jaleco lá e está tudo bem, sabe? Manteve o que eu estou preso, tudo mais, está tudo fechado. Mas, como? Nesse outro, era nível 3, se eu não me engano. Ou seja, para entrar na cela, eu tinha uma... Não, na sala, na sala. Tinha uma salinha antes, né? Você abre a porta e você entra em uma salinha. Aí você coloca a proteção do sapato, que é tipo uma touquinha, sabe o que você chama de sapato? Ah, eu sei. Uma sapateira. Uma sapateira, alguma coisa assim. Coloca a touquinha na cabeça, É uma touca, só que você põe no pé. Aí você coloca o macacão, aquele macacão laranja. Aí você abre a outra porta e você entra na sala de fato. Aí, lá eu fazia um trabalho parecido, só que eu tinha um contato muito mais direto com os negócios... Punk. Punk, né? Contagioso e tal. Estava trabalhando com bichimania, podia entrar o negócio na minha pele e ficar cheio de espuraco. Nossa, bichimania é horrível, né? Para cachorro, tem que sacrificar, se eu não me engano, porque não tem uma coisa... Eu não sei como está hoje em dia. Deve estar evoluído, deve estar melhor. Depois que você saiu do laboratório, eles terminaram a pesquisa e conseguiram... Então, se você tem uma ideia... É. Se você tem uma ideia, depois que eu saí, não sei nem o que que deu, o que eu fui atrás para saber. Esse era o meu nível de interesse. Mas, enfim, quando eu trabalhava, quando eu mudei, assim, de lugar, eu trabalhava mais para o tempo sozinho. e nesse negócio de risco, né? Fazendo um trabalho bem parecido, usando uns equipamentos diferentes, fazendo uns procedimentos diferentes, né? E, meu, caí numa depressão desgraçada. Sério? Sério. Olha que legal, o nosso último convidado também contou uma história depressiva com relação à faculdade. Eu tenho a minha também, então, ó, só pode vir aqui quem já ficou mal durante a formação acadêmica. Beleza, galera? É, trabalhar nessa área é requisito você ser depressivo. Que seja o momento dessa vida. Do começo ao fim. Não estou brincando. Espero. Sim, desde a minha vida, eu tive ali meus picos de depressão, sabe? Da partir daquelas bad, fodida e tal, mas, nada que não desse para lidar, sabe? É que nesse caso, você estava fazendo uma coisa que você não gostava, né? Sim, nesse caso, você estava fazendo negócio que eu não gostava, não tinha para onde fugir, era um negócio obrigatório, sabe? Sei bem. Eu fiquei seis, sete meses nesse estágio, sabe? E, eu não tinha amizade próxima com o pessoal do trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Então, não parece, mas, enfim. É porque assim, para conhecer a pessoa, eu sou fechado. Ah, depois que conhece, eu choco bala. Depois que conhece, aí, tudo. Pode crer. Então, eu sempre fui muito fechado, até aí, eu vou sair conversando, estou tagarelando, falando praticamente sozinho aqui, tá ligado? Se eu fosse mais uma pessoa, já ia falar menos. Então, eu em grupo, eu meio que dou uma sumida, não falo tanto assim, a não ser que a conversa se direcione a mim, que tem esses probleminhas sociais, viu? Mas, enfim, ali no trabalho, eu consegui me aproximar das pessoas, as pessoas não se aproximavam tanto de mim também, não sei porquê, mas era uma galera mais fechada mesmo. É, você falou que era um merda no laboratório. É, provavelmente era isso, não vai mudar com esse bosta aí, né? A gente quer que ele saia logo. Tem que sair logo, pô. Se bem que, eu estou lembrando agora, a minha coordenadora, provavelmente ela me odiava, né, como eu falei, mas ela também largou ali todo mundo, porque ela passou em um concurso da Unicamp, passou em primeiro lugar, para ver que uma mulher era foda. Isso acontece muito. Ela largou o negócio e não deve nem ter visto no que deu o experimento dela. Larga na mão do estagiário. Pois é, ela largou tudo no estagiário e foi sozinha. Foi até um dos motivos para não ter ficado lá por mais tempo, porque eu poderia ter ficado ali, encontrado outra coisa e, de repente, está uma coisa remunerada. Não é o que isso. Iniciação científica, não é? Iniciação científica. Se eu não engano, até teve ali uma oportunidade que me chamaram, mas eu acabei não levando para frente. Mas, enfim, além de uma coisa que, desse laboratório, que o Genesco chegava a sentar e chorar sozinho para desabastar. Ô, louco, revelações aqui no bicho, gente. Você já falei para alguém? Não, isso. Já falei para 20 pessoas. Estou brincando. Você vai para aí, então. Vamos compartilhar para ele falar as revelações dele para mais pessoas aqui. Eu estava em uma época, assim, que eu estava no final da faculdade, aquela questão desgraçada que eu tinha que fazer o estágio, o estágio dando errado para caramba. Eu tinha que fazer o TCC, o TCC também dando errado, naquela época. Um pouco eu posso falar sobre o TCC também. Estava brigando direto com a minha família, estava rolando um entendimento legal ali com a minha família. Eu estava no namoro bem bosta também, só treta. Caralho, hein? Mano, estava... Uma perca linha. Você até que aguentou bem. Aguentou bem. Aguentou bem para caralho. Aí eu lembro que, lá no laboratório, depois que eu já tinha feito o que precisava fazer, eu sentava, às vezes eu pegava um papel e começava a escrever no papelzinho, para desabafar. Isso é bom, isso é bom. É melhor que você xingar as outras pessoas. Sim, eu não ia sair xingando, até porque ninguém te ocupou de nada e eu não tinha rancor de ninguém, na verdade. Mas é uma coisa boa quando você está com emoções assim, negativas, você precisa desabafar e não tem com quem? Papel e caneta e lá, lá. Sim. Perovaz de caminho. Sim. Eu fudei com o Luiz Camões, mas... Pode crer. Então, era um escape que eu tinha, né? Claro. Na verdade, o que eu mais fazia para ter escape emocional era desenhar. Então, desenhar sempre me ajudou muito nisso. Aí que surgiu, então, o seu dom. É, mesmo é. Eu sempre desenhei muito desde criança, né? Mas nessa época de adolescência, desenhar era uma coisa que me ajudava bastante. A distrair e tal. E depois eu falo mais disso também. Mas voltando aqui no laboratório, eu nunca fui muito escrever, mas... E também nunca gostei muito de compartilhar nas redes sociais como muita gente faz. Uma vez ou outra eu fazia ali... Mas na época de... Coisa mais antigona. Escrevia alguma coisa no MSN, tá ligado? Pô, estou chateado com o que eu disse, tá ligado? Aí alguém puxava a conversa, legal, conversava. Ah, deixava no subtitle lá, né? Pois é, né? Pode crer. MSN, para quem não conhece, galera mais nova, era tipo WhatsApp. O Messenger, né? A palavra Messenger, acho que... Exatamente. Eu sou doceiro. O originário do MSN. lá primeiro. Mas enfim. Tá, tá, tá. Uma musiquinha lá. Nossa saudade dessa época. Dá pra chamar atenção, aí a tela... O cara ficava pulso, desbloqueava. Aos poucos eu fui me fechando ali das redes sociais também, tipo, e eu não mostava... não mostava minhas emoções através da rede social. Então, se eu tava chateado ou não, ninguém ficava sabendo. Era uma outra pessoa ou outra que eu parava pra conversar, né? Deu mofar um pouco. Mas nessa época a minha principal forma de desabafar era escrever no papelzinho tudo que eu tava sentindo. Parece uma carta suicida até o negócio, né? E... Escrevia e depois jogava fora. Jogava fora? Jogava fora. Porra. É como se eu tivesse... Desabafado, passou e... Pronto. Escrevia, chorava... Se isso funcionava, quem sou eu pra julgar? Ah, tem gente que fala isso mesmo. Pega toda a energia ruim que você tem, escreve ali as coisas ruins, amassa, rasga, jogava fora. Escreva, mas deixa salvo ali nem como rascunho, né? Vai que um dia você precisa. Não, não. Tipo, por que eu tô triste mesmo? Ah, é verdade. É, é verdade. Como eu lidei com isso da outra vez? Não sei. Enfim, foi uma época bem triste na minha vida. Foi quando eu perdi meu cabelo. Comecei a perder o cabelo. Eu tinha muito mais cabelo que isso. Eu escondi minha cara. Eu não tenho essas entradas maravilhosas. Mas é sério, eu perdi meu cabelo fodido. Agora ela deu uma pentecida aqui, mas eu cheguei quase com o pau. Puta, eu já tive os problemas de ansiedade na faculdade também. Ah, mano, chega no final, acho que é bala demais. Qualquer pessoa, cara. É muito difícil você passar a play. Tô mesmo no meio, né? Muita pressão e tal. Sim. Mas enfim, eu consegui passar por tudo isso. Foi de uma puta de uma luta. Eu consegui terminar o estágio. Consegui fazer meu TCC também. Ficou nos trancos e barrancos. Concluí a faculdade. Quando eu concluí a faculdade, cara, não queria nem saber de mais nada. Eu chutei o balde, fui viajar lá pro sul, fiquei com meu pai. Acho que tem um ou dois meses inteiro lá com meu pai, sem nem querer saber de nada. Não tava procurando trabalho, nem nada. Ficou procurando trabalho, só quando eu voltei aqui. Depois que eu... Tirou umas fériazinhas. Tinha umas férias. Foi depois que eu devia a cabeça, que eu devia de boa. Fiquei meio que de férias. Em outro estado. Em outro estado do Brasil, não em outro estado físico-mental. Então, foi nos dois sentidos. Outro estado do Brasil, porque eu fui para Santa Catarina, e outro estado de cabeça também, porque eu fiquei lá no... era mais tranquilo, no meio da natureza, pampas ali eram caras, né? Sim. Então, fui pescar. Teste estado de pescar. Olha, é, não é? Fui pescar. E é isso, né? Então, deu uma boa aliviada, né? E... consegui tirar um pouco dessa carga negativa. Aí, beleza, né? Eu terminei na faculdade, consegui... paga as contas, mas dava para conseguir um negócio melhor, né? Eu queria ter um trabalho que eu ganhasse mais. Eu tinha aquela pressão também, tanto de família quanto de namorada, de conseguir um trabalho fixo, porque não via a fazendinha como um trabalho, como se fosse da futura, nem nada. Então, por mais que eu tenha me aliviado, ainda continuou a pressão, né? E... Aí passou ali um tempo, fui tentar fazer a biomedicina. Olha só. Cabeça do cara. Ah, eu dei um laboratório, o que eu vou fazer? Passei mal no laboratório da última... Ah, o que eu vou fazer? Eu vou passar mal no laboratório. Mas é que tá, você já tinha eliminado algumas matérias. Sim. Então é um pensamento biológico até, né? Sim, mas... Ou não, não sei. Então, o que aconteceu para eu chegar nessa conclusão de fazer biomedicina? Nesse tempo, foi em 2017, 18, acho que foi em 2018 que eu fiz biomedicina. É, foi 2018 mesmo. Eu me formei em 2014. Então, foi 4 anos ali de diferença. Eu sei que eu terminando ali a faculdade, em 2014, no comecinho de 2014, que eu terminei o estágio também. Não queria saber de mais nada, não queria saber de um laboratório de jeito nenhum, queria trabalho que tivesse bicho. Era meu objetivo, trabalho com animais. Fiz ali um concurso no Botantã, até cheguei bem perto de conseguir uma vaga, mas eles exigiam experiência no currículo que eu não tinha. Então, acabei perdendo. Fiquei bem próximo de conseguir a vaga, mas não consegui. Os lugares que eu encontrava que tinha esse tipo de trabalho que eu queria, não estava precisando, entrava com a história de vou entrar em contato e nunca entrava, sabe? Ou que eles querem estágio de graça. Mas, enfim, é bem concorrido, né? Inclusive, acho que foi até uma dessas que eu tentei estágio de graça e não consegui arcar com minhas contas, sabe? De pagar a condução. Na época, a condução era, sei lá, três reais. Mas aí que tá, não tem nem ajuda de custo, que é tipo, para você se locomover e para você comer. Não tem. Muitas vezes não tem. Então, se tivesse isso pelo menos, eu conseguiria ter ido para frente e de repente conseguiria uma coisa legal lá. Eu tenho um amigo que trabalhou lá, fazendo estágio, voluntário mesmo. Aí o chefe dele achava injusto, ele não ganha nada, então eu conseguia dar uns trocos para ele, para ele conseguir pagar a condução. Não tinha como fazer isso comigo também, né? Porque eu era um cara novo ali, que era mais um para dar gastos, né? Então, era complicado para ele. E esse amigo, ele conseguiu fazer estágio dele nesse lugar. Ele chegou a fazer mestrado lá e ele foi subindo nesse lugar. Fui até no Instituto Biológico, se não me engano. E ele conseguiu abrir a própria empresa depois, estar trabalhando com isso e estar ganhando dinheiro para ele lá, sabe? Show. Eu poderia ter seguido esse caminho, não consegui, infelizmente. Então, enquanto eu ia procurando emprego, não comprava nada, não chama nada. A maioria das vagas que eu via era voltada para laboratório e hospital. Sim. Microbiologia, né? E os profissionais que pediam, eram biomédico, farmacêutico e biólogo. Eu acho que agora uma hora que falava, vou mandar currículo para esses lugares porque pelo menos é um trabalho, por mais que eu não goste de um trabalho que eu vou fazer, posso adaptar, por mais que eu trabalhe lá um mês e não goste de saia, vou tentar. É um trabalho fixo, vai ter minha segurança ali, vai ter minha garantia. Exato. Só que eu não conseguia trabalho, de jeito nenhum. Conseguei nem entrar. Não, não conseguia nem entrar. Não me chamavam, me chamaram assim de uma vez ou outra, mas não passei da entrevista. Aí pensei, esse tipo de lugar dá preferência para biomédico, farmacêutico, que é muito mais entrado nesse tipo de trabalho. E eu pensei nisso até porque meu trabalho com biólogo no laboratório era um negócio ali muito específico, muito mínimo, sabe? Então não é qualquer biólogo que vai entrar ali. Aí pensei, vou fazer biomedicina ou farmácia para ver se consigo um trabalho nesse lugar e depois eu trabalho com o que eu quero. Basicamente isso que eu pensei, né? Então eu fui trabalhando na minha cabeça para me preparar para um laboratório, para gostar de um laboratório, sabe? Então foi ali um... Ponto num tempo vendo sobre isso. Psicológico. Trabalhando psicológico, sim. Uma massagem mental. Foi uma massagem mental, também, sim. Não vai ser tão ruim, vai ser um negócio diferente. Foi um trabalho desgraçado, sabe? eventualmente para eu conseguir encarar isso. Até porque... Ou eu tentava isso ou eu continuava sem trabalho. Então eu pesquisei bem as áreas de farmácia, de biomedicina, e acabei me interessando mais pela biomedicina. Eu não lembro exatamente por quê. Apesar de que eu achei bem parecido as duas, né? Acabei indo para a biomedicina. Aí eu entrei lá na faculdade, realmente eu cortei várias matérias porque tem muita coisa em comum com a biologia. Sim. Então quando eu entrei, eu estava praticamente no segundo ano de faculdade, quase no terceiro ano de faculdade. São quatro? São quatro anos. Então, pulei boa parte. Se não me engano, eu pulei um ano e meio de faculdade. Então, consegui ir bem para frente. Aí, no começo, até que foi legal, ver medicina. Eu estava entendendo bem as matérias, algo que me deixou bem surpreso, porque na faculdade de biologia eu ia muito mal as matérias que envolviam laboratório, tipo, citologia. Mano, citologia. Na extrema delas, eu peguei IDP umas três vezes. Mas foi sofrido. Foi a pior matéria para me livrar. E depois, citologia não é mais aquela queibição de cabeça que era para mim no começo. Porque eu só me entregia, sabe? Daí, teve matérias que eu precisei fazer de novo na biomedicina, porque na biologia era voltada mais para animais. Sim. Ou tinha outros focos. E na biomedicina tinha um foco diferente, por isso tinha uma carga horária maior. Sim. Que aí não dá equivalência. Sim. Faz sentido. Então, por exemplo, a embriologia eu precisei fazer de novo. Embriologia, acho que bioquímica também, se não me engano. Bioquímica. Além de ter uma outra matéria que eu precisei fazer de novo. Só que como eu já tinha experiência da biologia, então, para mim não era um grande problema. Eu ia bem, sabe? Eu conseguia entender e isso foi até bem motivador. Que bom. Isso foi bem legal. É, eu fiz amigos maravilhosos também na faculdade de biomedicina. Entendeu? A maior parte de fazer a faculdade é sempre fazer amigos, sabe? Porque eles te botam para frente, sabe? É, não fiz muitos na minha, mas enfim. Não sempre, cara. Mas quando você está fazendo negócio, quando você está sozinho, é muito diferente fazer com amigos. É. Quando você tem amigos, você se motiva mais, você se anima mais. Demorei um pouco, né? Para fazer essas amizades, ter aquele jeito mais fechado que eu falei, né? Mas acabei fazendo essas amizades foram muito boas. Eu gosto muito deles até hoje. Infelizmente, não encontro mais eles tanto quanto eu gostaria, até por causa da pandemia, né? A situação que a gente está hoje. Não tem como a gente falar, ó, bora lá para o bair, bora se reunir. Tanto meus amigos da biomedicina quanto da biologia. Sinto muita falta de todos eles. Sinto muita falta de todos eles. Foi assim que eu quero reunir com todo mundo. sinto falta da galera do futebol. Mais de um ano sem a gente tomar uma bola. Pelo amor de Deus, velho. Mas enfim. Acho que ter esses amigos foi até uma coisa assim que me deu uma motivação, né? Botou para cima. Só que ao passo que tinha esse lado bom, né? De eu entender melhor a faculdade, ter amigos. os meus amigos. Tinha ali um lado ruim que eu continuava sem entender, né? Que era aquela parte mais complexa. Que era o trampo em si, né? O estudo em si. Começava ali devagarinho, de repente chegava uma porrada que você nem viu de onde veio, tá ligado? Não estava assim de um nível absurdo a complexidade. Aí eu comecei a... A coisa que eu fui bem na primeira prova e a mal na segunda. Sabe por que eu não conseguia entender. Aí eu... Isso começou a me desanimar bastante. Eu tenho matéria que eu pegava DP, teve matéria que... DP não, eu pegava exame, né? Eu era conhecido como o rei do exame. Tem a regra da faculdade que é o 555. Você não precisa fazer aquela maior nota, fazer o 77, né? Faz 555, já vale. A minha era média 7. Aí no exame era média 5. Então, mas se você faz 5 na P1 e 5 na P2, você tira 10. Você divide por 2, fica 5. Então você não passa, você vai para o exame. Isso. Se no exame você tira 5, 5 mais 5 dá 10. Você divide, dá 5. 5 no exame, essa passa. Então é a regra do 555. Isso que é importante. Entendeu? Para você passar... Você que está indo para a faculdade já fica ligado. Se você passar direto sem exame, você tem que fazer 7 e 7. Porque 7 mais... 7 dá 14, que eu estou dividido por 2 dá 7, que é a média que você precisa em uma faculdade como a Unip. Porque em uma USP, por exemplo... Na Federal era 7 a média. Era 7 também? Ah, então... Porque na USP é 5 que você precisa. É muito abaixo. Outro nível, né? Na Federal estava 7. Mas foi um negócio que eu não entendo, porque bota um lá para cima. Fala, nossa, a faculdade mais foda, isso é mais aprende, não sei o quê. Eu peguei as provas para ver da USP era igualzinho que eu tinha na Unip. Caraca, meu! Igual! Mesmo nível, sabe? Eu conseguia fazer aqueles negócios. Eu também fiz Unip e eu fiz Federal, mas elas... Pelo menos as matérias que eu fiz em uma e outra, bem diferente. Era muito mais fácil na Unip. Tipo, eu tive, mano, cálculo 1, cálculo 2, bioestatística, geometria analítica e álgebra linear. Tirando duas dessas que eu passei, eu acho, o resto, tudo, eu resolvi. Eu tive a equivalência quando eu saí da Federal, né? Um dia eu vou contar essa história aqui no podcast, não hoje, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas eu lembro que eu não peguei equivalência porque eu não tinha passado nessas matérias. E, meu, em vez de... A galera passava mal nas provas de cálculo de bioestatística. A minha era a Unip para passar, foi uma prova de 10 questões com múltipla escolha no computador com cálculo que você conseguia fazer de cabeça, sabe? Ridículo. Ah, mas a Unip não tem nem comparação. Mas é que tá. Então, mas é que tá. Eu não ia usar nada disso. Não tô falando que não seja importante numa faculdade de biologia, mas no meu caso, não era. E eu vi a gente, mano, literalmente, sem dormir, tendo crise de nervo, chorando, passando mal. Por conta dessas provas, eu não conseguia botar isso na minha cabeça que era uma coisa normal, uma coisa saudável. quando eu falava, eu não quero ter que fazer isso. Em relação à Unip tem esse sistema aí que é meio fraco também, que é da prova online. É online. É ridícula. que você faz com certas matérias em certas ocasiões e realmente é isso. São dez perguntas de múltipla escolha e não são perguntas de nível alto, sabe? Então, dá pra você fazer tranquilíssimo, cara. Eles têm ali um... Você tem ali um material de estudo, aí você vai fazer a prova, as perguntas da prova são as vezes no material de estudo. Então, você decora aqui, é pura decorável. Você decora aqui, você passa o passo. Mas isso é diferente de você fazer uma prova com o professor. Então, é outro nível. Você faz a prova com o professor... Sim, sim, sim. Porque o professor, muitas vezes, ele estuda numa pública. Sim. Ele dá aula numa pública também. Então, ele quer que você aprenda como se fosse... Você pega a prova de um professor pra outra é muito diferente. Muda muito, muda muito. Você tem uma ideia. Eu tinha um professor que dava uma folha só de prova e eram 20 questões sem diversas, tá ligado? Não tinha mais espaço na folha, mas ele colocava assim no cantinho, que aí cabia. Tipo os sites lá do Vitão, tá ligado? Não tinha mais onde colocava, quase onde colocava. E você respondia naquela folhona lá. É. E do mesmo jeito, eu tinha um professor que dava 20 páginas de prova sem exagero. 20 páginas com diversas perguntas tipo 10 perguntas cada uma com A, B e C. Tudo pra escrever, sabe? Descritiva, né? Não, não, não. De... Como é que chama? Descritiva, né? É, descritiva. Aí tipo a pergunta A e vem as super perguntas A, as super perguntas B, tá ligado? Ou tem ali as assertivas, né? E a justifique depois. Isso, justifique as erradas, por exemplo. Então, tinha professor que dava prova de jeito pouco, tinha aqueles que estavam mais caprichados, tinha aqueles que eram bem mais fáceis e aqueles que eram bem mais difíceis. Então, não varia muito do professor. O meu ponto é que quando eu vi as provas lá da USP, que a... Meu coordenador de saúde já era professora também na aula de professora lá, da vala de medicina, bioquímica, essas coisas. Eu peguei umas provas dela pra ver e era muito no nível que eu tinha na Unip. Então, eu conseguia fazer... Eu conseguia fazer de boa aquelas provas, né? Não só por ter estudado, mas porque eu tinha noção que era o mesmo nível e a média lá da USP era de 5. Então, se eu não tivesse 5,5 nas duas provas, passava. Desde então, comecei a pensar que a USP é superestimada. porque... Ah, eu vou ser bem sincero. Eu acho que em muitos aspectos é assim, viu? Eu não sei. Eu não sei o que falam tanto da USP, assim, se foi ali um caso específico pela prova que eu vi que é aparecida, se tem ali... É que tem pesquisas muito relevantes na USP, mas a própria formação lá... Sim, sim. Tem muito professor que, tipo, vai pra congresso, não sei o que, larga assistente dando aula e tal. Isso é a coisa mais normal do mundo lá. Em relação à pesquisa, eu não tenho dúvidas. Eu fiz parte disso, né? E eu não... não conheci só a parte que eu trabalhava, mas conheci outras áreas também lá de pesquisa, né? Eu vi muita coisa da USP. Então, é muito legal a forma de trabalho deles. Agora, a questão de ensino que eu fico ali com minhas dúvidas, se é tão superior a outras pessoas. Tão melhor que os outros, né? Porque até aquela lenda é que a faculdade pública é melhor que a faculdade particular. Não sei. Não creio que seja verdade isso. Olha, na minha experiência, eu sei que exigia muito mais, com certeza. E nós teremos aqui também nosso grande amigo Messi. Meu grande amigo Messi. Acho que você se conhece. Eu conheci ele. Não é seu grande amigo, mas é amigo, né? E meu grande amigo Messi de infância, que fez, se formou, farmacêutico pela USP. Também vai estar aqui contando um pouquinho mais de como é esse mundo, né? Afinal de contas, o podcast, ele abre um leque de possibilidades para os convidados também. É lógico que no comecinho a gente está chamando, focando o pessoal aqui da área, né? Mas está aí nos possíveis entrevistados, nos próximos entrevistados, o grande Messi. Ele vai saber falar muito melhor que eu sobre isso, então. Com certeza. E claro também que eu estou falando mal e xingando nem nada, né? Mas é uma... Você detonou a USP aqui, pô? Pô, tá cafona. Não, mas é... O ponto de vista que eu tive da USP, né? Não, é lógico. Se a prova apareceria a média menor, por que é melhor do que a faculdade que eu fiz, sabe? Enfim, é... É, é muito daquilo também o que você faz por fora da facul, né? Sim, sim. Que acaba definindo realmente o profissional que você vai ser. É, sinceramente, independente da faculdade, que vai definir isso, né? O que você vai se especializar, no que você vai continuar estudando. Tenho certeza que muita gente não lembra nem da metade da faculdade, independente de qual seja, porque especializou em alguma coisa específica. Focou naquilo só para passar numa prova, passou, esqueceu, até porque, né? Você tem que memorizar uma parte de conteúdo, uma porrada de uma vez, é todas as provas numa semana só, galera, meu, tendo a crise de estresse. Sim. Ah, tipo, do mesmo jeito que a gente manja de bicho, evolução, essas coisas, e não sabe nada de laboratório, o pessoal lá do outro lado é a mesma coisa, sabe tudo de laboratório e não sabe nada de bicho, sabe? Mas aí que tá... Tinha que generalizar, cara. Sim, 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 mas é tipo, é... O que eu uso no meu trabalho dia a dia, a grande maioria, não que eu seja um grande exemplo de sucesso profissional, longe disso, mas não foi o que eu aprendi na facul, foi o que eu aprendi por fora, por gostar dos assuntos que eu vi brevemente na facul, né, por ir atrás de informações sobre os bichos e tal, foi por amor mesmo. Sim. Não foi por pressão, por data, pra ter que estudar, pra ter que fazer uma prova fodida, não funciona assim, da mesma forma que você falou, né, sobre pressão não vai. Exatamente, comigo eu sinto a mesma coisa, eu manjo muito de bicho doméstico, de animal de fazenda, justamente por trabalhar com eles, de me sentir na obrigação de ir atrás de saber sobre esses animais. Mas aí você também vai além, né? O cara sabe cada coisa. É, é como é isso que o bicho, né? E comparando com outros biólogos, por exemplo, eu vejo assim, galera, que tem um conhecimento absurdo de uns bichos, parece que todo mundo sabe tudo sobre cobra, não sei por que nem nenhuma de cobra, sabe? Ah não, sim, por exemplo, Giuseppe Porto, porra! Não, é, mas é o trabalho do cara, sabe? exato, exato. Por algum motivo, cobra parece ser um dos animais preferidos entre os biólogos em geral, né? Um bicho super amado e por isso... Só entre os biólogos. É, e por isso acaba sendo um animal que a galera mais conhece, né? Mais vai atrás, mais se interessa, né? É, mais vai atrás. E é aquilo de você se interessar pelo conteúdo, ter o amor pelo conteúdo, sabe? Você vai atrás, você vai conhecer. Vejo uma cobra ali, não posso saber na hora, espécie, vou ter que dar uma olhada ali, pensar um pouco, pesquisar para ter certeza daquilo que eu sei, sabe? Muita gente pergunta ali, manda a foto de cobra, perguntar se eu sei... Todo mundo ia falar exatamente isso. Todo mundo acha que a gente é especialista em cobra em aranha. Puta que pariu, velho. E manda aquela foto de dois pixels de resolução e fala, que bicho é esse? Pois é, né? Muitas vezes eu sei responder, eu consigo ajudar e tal, mas a maioria das vezes eu falo, meu, sinceramente, não sei. Aí eu falo o que eu sei sobre ele. Você dá aquela orientada, né? Lógico, falaram, não sei o que é, mas não pega na mão, tal, chama tal órgão, mas... Sim, sim. Identificar mesmo, né? Então, aí fica a expressão, nossa, eu parece que não sei nada, né, de biologia, essa cultura de cómics, né? Biologia muito ampla, né, cara? Só que aí eu paro pra pensar às vezes, começo a falar alguma coisa sobre os animais domésticos, né? Falo, nossa, eu sei muita coisa, na verdade, né? Sim, você sabe muito mais do que você sabe. Pois é, eu sei muito mais do que sei, realmente. Essa é a questão. Aí eu vejo que eu sei muito porque eu trabalho com eles, eu me interesso, eu peguei um amor muito grande por eles, então eu sempre estudei muito. E aí você vai atrás pra descobrir aquelas coisas que não batem, né? Sim, sim. Ou que são incógnitas, que você não entende porque é assim, fica caçado, não sei o que lá. Sim. E aí eu vejo que eu sou, que eu consigo chegar ali naquele nível de sabedoria que eu sei mais do que os outros, só que com outro tipo de bicho, né? E de uma outra forma. E de uma outra forma também. Então, tem aquela galera que sabe tudo de cómics, mas não sabe para os animais domésticos, que é o meu caso. Eu sei, eu sei dos animais domésticos, mas não sei tudo sobre cómics, por exemplo. É isso que eu queria dizer. Então, o ponto é, você se especializa naquilo que você gosta, naquilo que você trabalha também. Mas é que tá, para o cara se especializar numa coisa tipo só sobre cobra, geralmente ele vai ter que ter um trabalho de pesquisa, né, naquilo. Nós, que somos educadores ambientais, a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo, a gente sabe mais ou menos as informações que a gente tem que passar para as outras pessoas. Agora, a gente não vai saber a fundo, por exemplo, detalhes de escama de uma espécie, como você produz, não sei o que, sabe? Eu acho muito específico, eu não gosto disso, não gostaria de ser especializado em uma coisa só. Uma coisa que eu penso é que por mais que a gente passe uma coisa superficial sobre os animais, na nossa obra de educação ambiental, seja pela internet... Superficial é um tom científico, você diz. É, sim, superficial ali até certo ponto, sabe? Exato. Então, por mais que no nosso trabalho de internet, o pessoal, para passar aquela informação superficial básica, a gente tem que saber o complexo. Por mais que a gente não vai falar daquele complexo, a gente tem que entender isso para poder saber explicar o básico e também para saber contornar qualquer pergunta que venha, sabe? Para saber responder. E para poder traduzir o conhecimento científico numa linguagem infantil, numa linguagem adulta que já é outra pegada, por exemplo, né? Numa linguagem universitária que é outra pegada também. Sim. Então, a gente tem que ser meio polivalente nessa questão da comunicação. Sim. Tipo, na vaca, por exemplo, a gente consegue falar a diferença do chifre e do corno, falar como que se forma, qual que é todo o ciclo do chifre e do corno, por exemplo, mas não tem necessidade de falar disso, a gente não costuma falar disso, sabe? É um negócio que vem esporadicamente, sabe? Não, e que diferença isso vai fazer na vida daquela pessoa que está lá, tipo, tendo um momento só ali de interação com ela? É, não vai fazer diferença. É muito mais legal, por exemplo, você explicar como é que se tira o leite da vaca, que é uma coisa que a pessoa, ela tem como relacionar com o cotidiano dela e levar essa informação adiante. Sim, exatamente. Tipo, mas ainda nesse exemplo que eu dei, a pessoa vai lá na fazenda ver o bicho com a vaca com o chifre encerrado, sabe? Eu vou saber explicar por que que está encerrado daquele jeito, se dói, se não dói, como que é feito. Claro. Eu não preciso saber passar toda a informação que eu sei, mas sabendo dar que ir mais complexo, você passar com segurança o básico ali que a pessoa precisa saber. Agora, imagina se eu não soubesse como que é formado um corno de uma vaca. Ah, eu acho que não dói. Não sei por que fizeram, para ficar mais bonito que fizeram isso, sabe? Cerraram para lá não chifrar o olho da criança. Aliás, você não pode explicar isso, né? Mas, aliás, eu já vi muito passarem informações assim nesse nível porque eu não conhecia o complexo. Sim. Tipo, fala, eu não vou lembrar agora de algum exemplo. Ah, o jabuti, por exemplo. Ah, o jabuti que tem o casco mais elevado é porque é mais velho. O cara não sabe que aquilo é uma doença, que é piramidismo, como que aquilo surge, sabe? É um exemplo, sabe? Um de números, né? Exatamente. Sim, sim. tem ali aquele nível de especialização, né? Que você vai conhecer de um lado e você não vai conhecer de um outro. E uma coisa que eu ia complementar é que nós, biólogos, principalmente, nós temos a tendência de ser muito científicos e uma coisa que eu aprendi trabalhando na fazendinha com o nosso coordenador Lelê é justamente quebrar essa questão de ser tão técnico porque eu cresci, eu evoluí minha carreira achando isso muito importante, né? Como qualquer biólogo. Só que às vezes na hora de você passar a informação, você tá dando informações que a pessoa, meu, não vai cagando, não vai fixar nada porque são muito complexas que você acha, ah, não, eu preciso passar isso porque é isso que eu aprendi sobre o bicho, essa é a parte científica, então eu tenho que passar esse conteúdo. Às vezes não. Às vezes você tem que traduzir esse conteúdo ou nem entrar em questão nele porque é aquilo, você tem que analisar, né? Um público infantil é diferente de um público familiar que é diferente de um público universitário. Então é... é bem complicada essa questão da... da tradução do conhecimento, né? Sim, sim. Muitos biólogos são fodidos na área pesquisa no conhecimento de determinada espécie, pecam na forma de passar esse conhecimento adiante. Sim. Inclusive, temos episódios sobre isso nos Ossam Podcast, então siga a gente lá no Instagram e no Spotify também, ouça a gente. Temos episódios dedicados a isso, né? É isso aí. Mas eu sempre pensei nisso também, que a ciência é muito difícil, mano. Muito pó no curso a cientista, cara. Você tem que falar daquele jeitinho, nem específico, escrever o artigo científico daquele jeito, tudo certinho. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que eu trago ranço lá desde aquela faculdade que eu fui obrigado a ler os artigos científicos, sabe? É, mas é que a gente pega um pouco disso. Tipo assim, você fala, ah, porque a tartaruga aí você... Não, mas peraí, isso aqui não é bem uma tartaruga, é um jabuti, porque, né, nos quelones, tem o quelone terrestre que a gente chama de jabuti... Isso você, às vezes, não precisa falar. Ah, se eu fosse... É tartaruga mesmo! Não é porque você não tá colocando o conhecimento científico, mas eu demorei muito pra aprender isso. Acho que nesse exemplo já tá errado porque é nome popular e você não pode oficializar um nome popular como se fosse certo ou errado. Exato, exato. Mas eu travava no meio da explicação e aí eu me perdia, eu deixava de passar uma coisa que a pessoa ia absorver por conta desse cientificismo exacerbado, assim, que não é necessário nesses casos. Sim, acho que sobre nome popular ainda, você vai lá... Tem uma região no Nordeste, não é de onde o setor do Nordeste, só na região, que chama a iguana de camaleão. Sim, 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 sim. É um popular ali da região, como você vai falar que aquilo é um bicho não outro. Não, mas não muda de cor, não é camaleão. Irmão, calango, camaleão... É lagarto, é lagarto, pronto, acabou, mano. Cientista tem mania de complicar as coisas, sabe? É muito chato, cara. Não que não seja necessário dentro da área deles, mas quando eles estão passando esse conhecimento adiante, os cientistas... Assim, é necessário enquanto pesquisa para descobrir coisas novas, para ter uma evolução ali na ciência, ter coisas novas e ter ali um senso comum, porque nome científico e a forma de escrita existe para ter ali um entendimento em comum entre os cientistas, não só de um local, mas do mundo inteiro. Aí já fode que muda toda hora, né? Muda, é. Quando eu comecei a trabalhar com o Teiu era Tupinambis Meriani, aí no meio não, é Salvator. Mesmo sendo uma língua morta, as questões de classificação elas têm sido de fila genética, elas têm sido cada vez mais especificadas por conta de estudos genéticos, então toda hora muda gênero, espécie, subespécie, e a gente tem que estar sempre de olho nisso. É, nossa, e atrapalha demais, mas a gente tem que se atualizar, né? Até porque você vai falar com um gringo, sei lá, na Alemanha, no Japão, você não vai falar o nome popular que você usa no Brasil, né? Você tem que usar o nome científico para chegar no conceito para saber qual que é o bicho. Ah, se for, por exemplo, um pesquisador, sim. Sim, sim. Exato. Agora, você vai falar com uma pessoa que não é do meio científico? Foda-se. Mano, como é que acontece, cara? Pode chamar de abutista de taruga. Você realmente pode. Pode chamar de macaco, pode chamar galinha de passarinho. É. Às vezes eu trago, eu falo, passarinho, não, ave, passarinho, meu irmão, passarinho, tá ligado? Tem coisa que é errada, mas já se firmou tanto na linguagem que virou certo, né? É, e se você for tentar mudar, você acaba mais confundindo do que conseguindo o seu objetivo que era passar uma informação relevante para aquela pessoa. É relevante se ela chama galinha de ave ou pássaro? Não é, não é. Não, jamais. Não, não dá em nada. Já discutiram comigo só porque eu falei que inseto tem pata e não perna, sabe? Puta besteira, mano. O biólogo é chato, geralmente, viu? São raros. É, chato, chato. Mas, enfim, nossa, a gente foi logo onde o assunto é. É, tudo a ver com a ciência que a gente viu na academia, né? Sim, sim. E como a gente passa lá pra frente. Sim. É, então, me enxergou tudo isso porque eu estava falando que eu estava no laboratório, aliás, no laboratório, não, na biomedicina, que eu estava ali num ambiente onde eu não conseguia me aprofundar, não conseguia aprender tanto quanto deveria. comecei a ir mal nas provas, comecei a ter dor de cabeça com aquilo, só virou um flashback do final da faculdade de biologia que estava toda uma porcaria, né? Aí, bom, enfim, consegui passar esse semestre, eu consegui passar, acho que eu devo ter pego um ou dois DPs, não consegui, fui bem até. Eu estava fazendo várias matérias, na verdade. Se eu não me engano, eu estava fazendo 12 matérias de uma vez. Mais do que no curso regular porque vocês já vinham de um outro de fora. Sim, sim. Porque, eu estava fazendo muita matéria, porque além do, teve matérias que eram dos semestres anteriores, eu se compensava eu vou começar lá desde o primeiro semestre fazendo uma matéria só. Então, eu pegou ali a matéria do primeiro, segundo, terceiro semestre, que era uma ou outra, e jogou tudo ali no semestre que eu estava. Então, eu fiz um monte de coisa nesse tempo, imagina, uma puta de uma sobrecarga, cara. Já era foda normal, imagina. Pois é, eu fui até que bem do que eu fiz e pelo que eu sabia, sabe? Sim. Aí, beleza, chegou no semestre seguinte, eu estava desgastado mentalmente por causa de tudo isso, toda essa experiência, e começou a ficar mais caro também a faculdade. E eu estava numa época que eu não podia gastar, tá bom? Foi mais caro tanto no sentido de salubridade quanto no sentido financeiro. No sentido financeiro, sabe? Aí foi quando você viu que... Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo nessa época, mas eu sei que eu não estava podendo gastar. Até então, eu estava pagando com o meu dinheiro, que eu estava ganhando o meu trabalho, e tudo mais, mas eu acho que eu não conseguia mais cobrir esse investimento. Eu não ia falar despesa, mas não é despesa, é investimento, né? A gente aprende a usar as palavras. Então eu optei por trancar a faculdade ali, não quis continuar tanto pelo dinheiro quanto pela minha sanidade mental, né? Mas hoje em dia eu digo que eu sou meio biomédico, porque eu fiz metade da faculdade. De fato é. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse continuado, eu tinha me formado agora no ano passado, eu fiquei vendo nem meus amigos me formando, né? Mas imagina quanta coisa você não ia ter que passar até chegar nisso, né? Mas foi legal a experiência. Pô, eu aprendi a tirar sangue, cara. Ah, eu odeio tirar sangue. Aliás, eu preciso fazer exame de sangue há meses, eu estou postergando, meu, eu passo mausaço. Tatuagem, suave, suave. Agora, meu, aquele canhão enfiado aqui. Ah, nossa, eu começo só de pensar e já me dar um negócio. Mas com isso, eu não tenho problema. se é um medo assim que eu tenho, é exame de sangue. Puta que pariu. Nossa. Meu, tinha uma professora que olhava assim, às vezes, ela tinha um orgasmo, cara, que eu tenho, às vezes, mó saliente, entendeu? Agora, agora, até que tá de boa, mas chega um calor, fica um negócio desse tamanho, com uma tora na mão. Aí, fica aquela... a pessoa que você olhava, nossa, cara, aí, 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 você pegar o exemplo, fica sentado lá na frente, aí, levanta a mão, aí, fica a mão levantada, mostrando a mão. É a mão mesmo, vamos ver, vamos tirar a sangue aí, pra ver. Não, é a mão da hora, no laboratório, tinha os bonecos lá, que a gente tirava sangue, que era artificial, entendeu? É muito da hora. É, nesse nível nunca. Nossa, era muito da hora, mano, um braço, sim, era feito de um material lá, que parecia muito com a pele, eu não lembro qual era o material, mas é bem comum, você conseguia furar ali, fazer todo o procedimento, era muito da hora. Entendeu? Eu fiz várias coisas, várias coisas no laboratório também, de biomedicina, testes, sensoriais também, pra testar visão, testar paladar, cheiro, essas coisas, muito da hora. Você achava legal isso? Tinha umas coisas legais, mano, de verdade. E, pelo menos eu tirei algumas coisas boas da faculdade, mas não foi pra frente, infelizmente. Que bom, mas aí depois que terminou essa fase da biomedicina, você tá feliz como biólogo? Cara. Foi lá pra 2018, pra cá, né? Olha, 2018, assim que eu terminei a faculdade, foi quando eu comecei a a página lá no Instagram, comecei em agosto de 2018, faculdade, ou a faculdade não, a página no Instagram, foi quando eu fiz a minha aposta na biologia, de fazer curso, tudo mais. Ah, eu continuei ali na minha busca por um trabalho novo de biologia que... Mais fixo, né? Só que é mais difícil achar uma coisa legal, fixa e que... Aí naquela época eu tava intenso na fazendinha, né? Muito mais do que eu tava antes. Comecei a ir muito mais vezes. Quando você fecha um ritmo legal no trabalho desses, rola, rola sim. Só que assim, a fazendinha é um trabalho freelance. Sim. Ou seja, um trabalho todo dia. Ou você arruma um fluxo legal de trabalho num lugar desses, ou então não dá pra viver disso, né? Tipo, meio... E na extra, meio que... A minha percepção é um trabalho maravilhoso. Sim, sim, sim. Você não trabalha tanto, assim, no sentido de... Você não tem aquela coisa quadrada, obrigatória, de segunda a sexta, lá pro escritório, das oito da manhã até as seis da tarde. Faz tudo certinho, quadradinho, tudo contadinho, sabe? Aí você ganha... Sentado na frente do PC, não, não tem nada disso. Sim, aí vai de um valor X lá no final do mês. Eu dei o exemplo do escritório porque é mais padrão, mas isso acontece com diversos outros tipos de trabalho, né? Sim, sim, sim. Faz ali uma rotina padrão o tempo inteiro. Até no laboratório. Até no laboratório. Principalmente no laboratório, né? São pouca... É pouca variedade que você tem lá. Dependente de trabalho, né? Não vai fazer dinheiro, não. É trabalho freelance. Então, tinha dia que você trabalhava, tinha dia que não. Às vezes você trabalhava sábado e domingo, às vezes você trabalhava só no domingo, às vezes você trabalhava terça e quarta, às vezes você trabalhava um dia na semana, às vezes você trabalhava de terça a sexta, todos os dias, né? Mas não dá pra você contar. É. Com certeza. É aquilo autônomo, né? É, o trabalho autônomo. Tem trabalho e se tem. Só que você não tinha o salário fechado no final do mês, você tinha a sua diária. Às vezes você fazia as contas no final do mês, dava ali um valor muito próximo com um trabalho fixo, trabalhando menos. Então, pra mim, sempre valeu muito mais a pena a fazendinha do que procurar um outro trabalho. Então, era até uma coisa que me desmotivava a procurar. Primeiro que eu não encontrava quando eu procurava e se eu encontrava não era nada, assim, interessante, sabe? Não, eu te falei que recentemente eu tentei arrumar um trampo mais fixo, mas o que pagavam em quatro dias, se a fazendinha me chamou uma vez por semana, eu já consigo, já consegue ser, vale mais a pena do que eu sair da minha área fazer um trampo muito mais árduo e desgastante, por mais que era algo que eu queria. Sim. E o problema disso também é que tem épocas de pico e tem épocas de você não trabalhar tanto. Então, por exemplo, no mês de outubro, novembro, no finalzinho do ano, você trabalha quase todo dia, você rala, mas você ganha um salário legal ali no final do mês e é um trabalho divertido. Por mais que você tenha ali suas dores de cabeça, você arranja uma treta aqui e ali, tem umas broncas aqui e ali, eu acho que isso acaba ficando pequeno perto do trabalho que você faz. Sim, sim. É gostoso, né? É outro ambiente, é outra pegada. As coisas pesadas acabam num... As coisas ruins, né? Acabam no pesão todo. As passam. As passam. Todo o contato que você tem com as pessoas que você vê no dia a dia, seja das famílias, das escolas que visitam o lugar, as histórias que você vê das pessoas são magníficas. O retorno que você recebe também, né? As pessoas vojando o seu trabalho, ver as pessoas aprendendo, se cantando no seu trabalho é impagável, sabe? Não pesa, né? Tipo, não tem como você trabalhar com uma energia pesada no lugar. Não, não tem como. Não tem como. Não, já tive briga... Tinha briga feia lá. Isso aí. Ah, eu já fui ameaçado de agressão por um pai. Pois é. Mas assim, nada disso minimiza o lugar, sabe? É maravilhoso. só que por ter esses meses que a gente trabalha menos, por exemplo, fevereiro, janeiro, sei lá, que não tem escola que vai direto, né? A gente trabalha menos, ganha menos, né? Então acaba sendo um mês mais apertado. Se você consegue se planejar bem durante o ano pra ter ali seu dinheiro contadinho em cada mês, legal, você consegue passar do ponto. Ah, consegue. Mas se não... Só que assim, as contas vêm, elas chegam, tem imprevistos também, né? Direto, vêm as imprevistos. Não, tipo, além da pandemia, que nem a mudança, né? O lugar que a gente trabalha tá se mudando, enquanto isso, a gente tá parado com relação a ele. Sim. A gente vai se virando com outras coisas. Não, tipo, nem falando em relação a isso, mas é um grande exemplo. Também, é. A gente tá paradassa, né? Mas quando tava funcionando normal, sem pandemia nem nada, era isso. Eu tinha ali uns dois, três meses que era mais fraco, que a gente não ganhava e acabou passando um certo perrengue. Em compensação, tinha meses que era assim, lotadaço. Eu trabalhava quase todo dia, ganhava uma grana legal, conseguia pagar as contas e soldava no final do mês, sabe? Só que também acontecia aquilo. Ah, tô juntando aqui uma grana, vou conseguir passar bem o próximo mês. Aí, de repente, ah, tem que levar o cachorro no veterinário. Aí, chega lá o veterinário, chega lá o veterinário, chega lá o cachorro. E o rato? Operar rato. Nossa, né? A gente aqui sabe bem o que é operar rato. Ah, então, que nos meus últimos... Meus últimos dois anos foi bem, com cachorro e com rato. Nossa, nem falha. Uma grana desgraçada, cara. Mas, enfim, eu tive esse trabalho na Fazendinha. Tem mais trabalho? Não perdi ainda, espero. E me segurava muito nessa época, né? Desde que eu saí da faculdade de Biologia, desde que eu tentei a Biomedicina. Então, foi o que sempre me segurou. E sempre te manteve perto dos animais, da comunicação. Sim, eu conseguia aquele trabalho que eu tanto queria, perto dos bichos, né? Sim, sim, sim. Então, foi algo maravilhoso pra mim. E... Deixa eu ver, foi em 2018? Em 2019, ainda consegui outro trabalho, que era freelance, que era a forma a conhecer. Agência de turismo e tal. Sim, agência de turismo. Inclusive, você também me indicou lá e eu fiz a entrevista, meu, no mesmo mês que eu fiz a entrevista, pandemia. Puta que pariu, velho. Eu tava até tentando lembrar qual ano que eu entrei na forma, se foi em 2018 ou se foi em 2019, mas foi em 2018 mesmo que eu entrei. Foi em março de 2018. Caramba, o tempo passa, velho. Tamo velho, fio. Tô com 27 agora. Nossa, realmente, vou 30 anos. Pra muitos, a sua nova ainda, mas... Quando chegar com 33, idade de Cristo, aí. tem mais 3 anos de vida. Em teoria. Mas eu volto. Não importa. Eu acho que eu volto. Só no dia 25 ele tá aí. É isso? Eu não sei se sou eu, a bióloga bateu, né? Eu não manjo nada de que ele já. Eu também não posso falar nada. Mas enfim. Mas enfim, além da Fazendinha, ainda tive seu trabalho, né? Que foi maravilhoso. É muito legal também, né? Sempre com o público mais jovem e tal. Você sabe o que falar, você tem o que falar pra eles. É, então. Na Fazendinha eu trabalhava com o público, que é de crianças, principalmente 3 a 7 anos, vai. Era o principal alvo lá da Fazendinha. Tinha os adultos também que acabavam aproveitando as crianças. Muito mais que às vezes... O foco lá era as crianças mesmo. Na forma, já era adolescente que eu trabalhava. E é legal, porque aí você pode passar uma informação mais técnica. Eu gosto de trabalhar com pré-adolescente, adolescente, criançada mais velha. Eles perguntam mais e interagem mais. É bem mais legal. Então, ali é uma molecada de uns 10, 15 anos, mais ou menos, sabe? É outro nível, outra conversa, sabe? É bem legal, é bem legal. Eu sei que você tem. Nessa idade, é um pouco difícil também de lidar, né? Por causa da idade, tem ali só até a dificuldade, né? Mas quando chega no adolescente, ele quer ser independente, quer ser, cara, não vou misturar com esses aí, sabe? Então você conquistar ali um adolescente que é grande. Não é simples, mas quando você conquista aí... Sim, é maravilhoso. Eu já tive lá minhas dores de cabeça, mas, mano, foi... Tive trabalhos maravilhosos lá, né? E eu entrei nesse trabalho fazendo coisas de biólogo, né? Eu entrei lá por ser biólogo, mas foi um diferencial. Sim, estudo do meio e tal, né? Tem que ter algum profissional relacionado. O que eu quis dizer é que você não precisa necessariamente ser biólogo pra fazer esse tipo de trabalho. Exato. Mas pra fazer com eficiência, você tem que ser esse, né? Então, eu entrei lá através da indicação de um amigo, do Thiago, do Todd. Um beijo pra ele. Bom, o Todd é o melhor monitor que a gente tem na fazendinha. É um prazer sempre trabalhar com ele. Sim. T-Geographic, ele de vez em quando faz umas lives também. Um brotherzaço. É, maravilhoso. Eu nunca vi ninguém cativar a criança igual ele. E o cara é um professor. É, inclusive foi entrando na forma que eu vi como o cara... Por que o cara é tão inteligente? Por que ele sabe tanta coisa e ele sabe lidar com as crianças? Porque os profissionais que trabalham lá são maravilhosos. Eles têm uma forma de trabalhar única, sabe? E eles são exigidos também, né? Com várias ganhas, sim. E as saídas que a gente fazia era pra todo quanto é lugar, né? Então, você ia fazer uma saída lá pra praia ao mesmo tempo que você via ali a parte de biologia da região, da mata, dos animais, na praia e tudo mais. Tinha a parte histórica também, né? Você ia no museu e tal, né? Tinha o museu, tinha o forte lá... Não esqueci o nome do lugar. Vertioga? Vertioga, sim. Porra! Vertioga. Eu fui esporte. Mas não fui trabalhando, mas eu fui. Eu fui trabalhando lá e foi maravilhoso. Então, ao mesmo tempo que você está ali lecionando a biologia, você aprende com outros profissionais. Você aprende de geografia, você tem história. É maravilhoso, cara. Você sai de lá em outro nível. Você rala, né? Mas você está ralando num lugar maravilhoso nas atividades, assim, numa energia legal, assim, não é um escritório e tal, né? Ela ainda conseguiu um bom destaque porque eu já vim com a bagagem da fazendinha, né? Que é um fundo diferencial. Sim, então... Muitas pessoas que chegavam lá, começavam a trabalhar, iam começar o contido, né? Sem falar muito, sem saber lidar com as crianças. Eu não, cheguei chegando lá, né? Daquele jeito super animado. Eu tava na cara da criança. Não, até porque vocês iam por essa empresa em outras fazendinhas. Sim, sim. Então, imagina só, né? É um diferencial mesmo. Então, aliás, foram dois diferenciais que eu tive ali. O primeiro foi esse, de já chegar ali fazendo aquele trabalho com as crianças, super animado e tudo mais, já me soltar. E, meu, o Edu que trabalha com as crianças é diferente do Edu pessoal aqui, sabe? São duas pessoas completamente diferentes. Eu entro no personagem, praticamente, sabe? Não, vocês não estão ligados. Muito louco. E o outro diferencial foi que eu tinha experiência com crianças menores. A minha principal experiência. Enquanto a galera lá da forma, eu tinha experiência com crianças maiores. Então, quando eles falavam, ah, hoje vai ser criança pequenininha. Você vai ver criança 9, 10 anos. Nossa, isso pequeno pra mim é grande, mano. Pequenos que eu era... Nossa, fazia... Pequenininho pra gente era 3, 4 anos, sabe? Porra, aí... O que você fala pra aqueles 3, 4 anos, né? Então, eu chegava nas crianças, acho que a menor idade lá que a gente trabalhava era 7 anos. 7, 4 anos. Que já é uma idade legal que pergunta mais. É, aí chegar na cidade eu dominava lá, sabe? Então, foi uma coisa que me estabeleceu bem lá na forma. E foi um trabalho maravilhoso, sabe? Que junto com a fazendinha, eu pagava minhas contas, sobrava, fazia minhas compras, conseguia viver bem. Tipo, dois trabalhos autônomos, porém, bem conciliados. Então, nesse período, eu posso dizer que eu fiquei, sim, feliz como biólogo. Eu sei que as conquistas, esses trabalhos, por mais que você não precise ser biólogo pra exercer, eu só consegui por ser biólogo. Eu cheguei através da biologia. Você só conseguiu, só conseguiu se destacar neles por ser biólogo e por ir atrás de tudo que você sempre foi, né? Sim. Então, pra mim, foi um período maravilhoso até chegar a pandemia. E aí, você foi se virando como todo mundo, né? E agora, uma coisa que você faz com muita maestria, talvez não divulgue tanto quanto eu acho que deveria, são os desenhos, as ilustrações. Dei uma olhada no Instagram do biólogo Edu, ele tá cada vez mais inserido nesse meio e mandando muito, até porque você chegou até a fazer um curso no Instituto Maurício de Souza, não foi? Não foi curso, eu trabalhei lá. Você trabalhou lá, então, é isso. Trabalhou e absorveu as crianças iam lá pro Indú e ele tava já de olho em outras coisas, técnicas, não sei o quê. Exatamente. E foi absorvendo um monte de coisa e se aprimorando, né? É, então, minha história aqui com o desenho, eu, desde criança, eu desenhava, né? Sim. Lá vai, mais uma hipopéia a minha. Mas eu, é, vou falar brevemente, né? Desde criança, eu sempre desenhei, desde que me conheço por gente e o que eu mais gostava de desenhar era o bicho. Eu lembro que, eu lembro que eu era criancinha, ela não é nem a idade, eu traçava umas quatro, cinco anos, eu sentava lá numa mesinha pequenininha que eu tinha, fazia um milho escritório pra mim, pegava lá um bloco de papel, os fit, cada fora fazia um bicho diferente. Eu guardando lá. Caramba! Aí tinha um dia que eu desenhava sua ave, tinha um dia que eu desenhava só o micro, outro dia eu desenhava só o réptimo. Nossa, tinha um puto estoque lá de desenho. Uma coisa que vem desde criança. Aí, eu sempre gostei muito de assistir desenhos animados, Então, muita coisa que eu via os desenhos, tentavam reproduzir no papel, né? Então, era muita coisa que eu ia aprendendo sozinho. E era aquele desenho de criança, não era tudo torto, mas eu ia aprendendo. Aí, eu falar, você tem o dom, você tem talento, não sei o quê, eu já não vejo como dom, eu vejo como prática, porque eu tinha a vontade, era uma coisa que eu gostava, e no começo não saía aquele desenho que eu faço. Porra, desde criança eu também gostava muito de desenhar bicho, eu desenhava o papagaio, e aí o bico dele tava do lado e tinha um sorriso na cara, então, tipo, mas eu... Na arte abstrata. É que eu não continuei também, mas eu gostava muito de desenhar bicho, e eu desenhava, eu unia duas paixões, que era bicho e time de futebol, eu desenhava os uniformes que eu imaginava que eu queria que fosse. Então, eu fazia o time de bichos, vestido de jogador de futebol, e aí eu não levei mais pra frente, aí comecei a fazer uns desenhos mais caricatura, meio pornoso, lá dos meus amigos da sala, tal, de sacanagem mesmo, de zoeira. E aí eu meio que parei por aí, assim, geralmente quando eu faço alguma coisa de desenho, eu ia sempre alguma sática, zoando alguém. Ok, besterol, né? É, exato, besterol, mas eu não desenvolvi o lado artístico. Aliás, você pode passar esses cores aí. Inclusive, você tocou um ponto interessante, né, que a diferença da criança para o adulto é que o adulto para de desenhar. Todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe desenhar. É mesmo? Sim. E a criança, ela, grande parte do dia dela, grande maioria, é desenhar, mas seja ali um rabisco, é um desenho, sabe? Ela pratica. Só que o adulto, ele acaba deixando de lado essa atividade, acaba desenhando, aí sai com aquela ideia de, ah, não sei desenhar, desenhar não é pra mim, desenhar um bom. Tá uma bosta, tá? Ou desenhar o dom, ou desenhar coisa de criança. Essas das vertentes aí. Sim. Só que se o cara não parar de desenhar e continuar desenhando depois de adulto, ele faz desenhos legais, consegue desenvolver e tudo mais, né? E foi o meu caso, sabe? Eu não parei de desenhar nunca. Eu, então eu desenhava desde criança, bicho e tal, infelizmente eu não tenho nenhum desenho de infância guardado, acho que mofou, sei lá, estravou, acabei perdendo meus desenhos, infelizmente não tenho nada. Eu tenho, eu tenho um desenho só guardado, que foi um cartão de dia dos pais que eu fiz pra meu pai. e eu tenho guardado até hoje. Vamos ver, se eu tenho uns aí você vai entender o que eu tô falando de zoeira, de caricatura e tal. Faça a versão digital depois. Ah, não, você não vai querer isso. Faz um collab. Você não vai querer juntar seu nome profissional com as minhas artes, não. Tenha certeza. Então, eu nunca parei de desenhar, né? Então eu desenhava bicho, depois eu comecei a desenhar personagens de videogame. Eu gostei muito de videogame. Então eu jogava lá, zerava o jogo, cansou. Aí eu começava o jogo de novo, aí eu parava, eu começava a desenhar cada um dos personagens que eu via lá no videogame. Aí tinha um caderno, só pra isso. Eu desenhava personagens de fralda, desenhava os inimigos, montava historinha com os personagens. Sim. Aí chegou uma época que eu assistia bastante anime, então eu vou fazer os desenhos lá. Hintai, né? Hintai, né? Sim. Hintão da vida. Aí, depois de um tempo desenhando anime, eu pensei, não, tá, é estranho desenhar, mas que eu ia fazer um negócio mais gravista, sabe? A gente tem, não tem aquele olho grandão. Principalmente os criadores do anime, não tem nada daquele olho grandão. Eu não sei como é que surgiu aquilo, né? Enfim. O olho grandão é porque expressa, é mais possível, né? Então pra eles era melhor fazer um olho grande e que fosse mais específico, que fosse mostrar mais emoções e acabou virando um padrão. Sim, sim, sim. Como que é o nome do cara? Osamu Tezuka foi o cara que começou, não sei se ele começou, mas ele é considerado o pai do mangá, sabe? Osamu Tezuka, pra quem conhece, foi criador do Astro Boy, da Princesa Safira e do Leão Branco, Kimba, o Leão Branco. Inclusive tem uma... uma puta de uma treta dizendo que o rei leão é uma... Paródia? Não, é uma paródia, é uma cópia, uma plágio do Kimba. Sim, tem uma história. Tem que ver quem foi feito antes, né? O Kimba foi feito. Foi? Quem foi feito antes. Tem uma puta história em cima disso, não vou lembrar agora, mas é muito da hora a história. Mas enfim, a partir dele, ali surgiu um traço de anime específico, com os olhos grandes e tudo mais. E por muito tempo eu gostei de desenhar daquela forma, né? Aí depois comecei a tentar desenhar mais realista e tudo mais. E nisso de tentar desenhar mais realista, eu acabei deixando meio que desenhando cada vez menos, porque dava muito trabalho. Eu não queria fazer um desenho de qualquer jeito, não queria fazer um anime. E eu gostava de desenhar pessoas. Eu gostava de desenhar personagens. Aí eu desenhava, sei lá, uma vez por mês, eu dei fecho uma vez em cada dois meses. E foi aí que... Foi deixando de ser um hobby e virou mais um trabalho, assim, porque dava... Não trabalho, mas assim, tipo, ficou meio pesado por conta dos detalhes e tal. É, tipo, por neuraminha, coisa besteira, sabe? É, a gente sempre acha que o que a gente faz não tá legal. É, exatamente. Então, o que eu fazer ali é... Aí um desenho meu, eu demorava, sei lá... Mesmo que uma hora eu não demorava pra fazer um desenho. Tinha desenho que eu ficava três dias desenhando. Caralho. Até ficar pronto. Só que eu sempre fui muito ansioso e eu não queria demorar três, quatro dias pra fazer um desenho. Eu queria terminar tudo ali em um dia só, se possível em uma hora, sabe? Então eu falei, ah, vou fazer esse desenho aqui. Não, mas vou demorar dois dias, não sei não. Não vou fazer. Eu sempre deixava depois e depois não fazia. Mudou o seu traço? Como foi? Não, eu não... Ah, teve essa mudança, né, gradual, aos poucos, né? Que eu fui de bicho pra videogame, pra anime, pra um traço mais realista. Realista até onde eu conseguia, pelo menos, né? E... Foi aí que entrou aquilo que eu falei, de que desenhar era uma forma também de extravasar. Expressar, né? Quando eu deixei de desenhar, foi quando... Quando eu deixava de desenhar, era quando eu sentia mais uma carga emocional, quando eu conseguia... Eu deixava concentrar mais... É... Coisa negativa na cabeça, sei lá. Aí quando eu parava pra desenhar, aquilo tudo... Nossa, aí bola. Você esquece, né? Você foca e esquece. Sim. É igual eu jogando bola, eu falava. É, tipo, é isso, mano. Sensacional. Então, na minha adolescência, foi... Foi... Eu desenhava mais pra... Com uma forma de desabafo, também. Tanto que eu tenho pouquíssimos desenhos guardados naquela época. Devia ser tudo aqueles desenhos dark, pesados, assim, sabe? Tem, mas tem uns desenhos ali meio... Pelo Deus. Assim, tem uns desenhos bonitinhos até, mas é... Mas é que é um clima mais pesadinho, sabe? Não sei, eu compararia com tipo um clima de Tim Burton, só que... Ah, eu já não gosto. Esses negócios são muito... É... Terror, assim. Não, não era terror, assim, mas... Não, mas mais dark, assim. É aquela coisa mais obscura, sabe? Não, não, não me gusta, não. É que assim, Tim Burton, ele faz uma coisa mais distorcida, tal. Sim. Isso eu vou te fazer um negócio mais distorcido, que eu nunca gostei de fazer. Eu tô falando não pelo traço, mas pelo clima mesmo ali, que o desenho passa. Isso é um negócio mais obscuro. E... Eu tenho um desenho mó bizarro, que é uma mão, assim, lindo do céu, e cada dedo é uma mão diferente, sabe? Ó o cara, perturba-daço aí, se liga. Só que mesmo que eu tenha um desenho pirado desse, eu tenho um desenho lá que é a mão da Bela e a Fera, se pegou. Ah, paradoxal. E hoje você desenha o quê? Não, duas... Duas coisas diferentes, né? Hoje, eu desenho mais bichos. Voltei para os bichos, né? Voltei para a gente desenhando os animais. Eu sei que eu... Eu sempre gostei muito da arte digital, só que eu nunca soube fazer, né? Então eu fazia só o tradicional. O tradicional eu desenhei lá no lápis. Então, por muito tempo, eu fiquei só admirando mesmo o desenho. Eu... Depois de um tempo, eu tentei arriscar ali umas pinturas digitais ou uns programas que não eram nem específicos para uma pintura. O Paint. É, o Paint. Eu fazia muito desenho no Paint. Quem não? Quem não? Quem não? No MSN dava para fazer. Sim, no MSN eu fazia os desenhos. Legal, pô. Tinha ali meu... Ofender os amigos com desenho é muito diferente do que com emoji. Ah, com certeza. Eu tenho uma história de escola, acho que eu já te contei, né? Todo mundo... Sei lá, já está quinta, sessão, sério, uma coisa assim. Todo mundo tinha um apelido decadente, tá ligado? Todo mundo... Apelido só pega quando a gente não gosta. Sim, então tinha um apelido ali para se zoar, então... A gente tinha um saco que era Nariô, por exemplo. Aí teve um belo dia que eu resolvi fazer o desenho do apelido de todo mundo. que eu desenhava o desenho. Mas só um ficou enfesado, quis brigar comigo, quis bater e cascar o desenho. Aí fui para a diretoria, eu e ele. Foi ele o desenho. E eu estava vendo aquilo morrendo de rir do desenho. Passou um... Você está absolvido, Eduardo. Foi isso, né? É engraçado, eu lembro muito disso. Ficou tudo bem no final, não apanhei nem nada, né? E... Enfim... Eu... Deixa eu lembrar agora como que foi o meu desenho. Eu sei que eu desenhava muito esporadicamente, tinha o papel, né? Eu tentei algumas vezes fazer o desenho digital, não conseguia me dar bem de jeito nenhum com o desenho digital. Eu tentei várias vezes, tentei pelo computador. É muito diferente desenhando uma tela e desenhando a mão. Não, é diferente mesmo. Diferente demais. Pelo computador, eu conseguia desenhar só usando o mouse. Então, eu conseguia fazer alguma coisa... Não ficava a mesma coisa. Tem que ter a tela, a mesa digital... Ah, tem programas específicos que você usa também. Eu nunca tive computador bom, sempre tive computador bosta, velho, que trava e tudo mais. Então, não dava pra usar... Eu também até! E às vezes trava. Trava. Puta que pariu. Aí eu sei que eu tentei alguns aplicativos pelo celular uma vez, não consegui me dar bem com nenhum. Queria fazer nenhuma coisa mais ou menos, mas não sei o jeito que eu queria, não sei, não me dava bem de jeito nenhum. E eu lembro que... 2018, de novo, eu... tomando a forma, e através da forma eu consegui entrar no estúdio do Maurício de Sousa. Tocou o alarme aqui! Aí, consegui entrar no estúdio do Maurício de Sousa, porque através da forma eu conheci, tinha as visitas no estúdio. Então, eu era um apresentador lá do estúdio, eu recebia os convidados que iam lá, aí eu dava a volta pro estúdio, explicava como que era o passo a passo da criação. eu falava lá. Sim, sabia tudo que eu falava lá, então eu via como que era o passo a passo da criação de uma história, havia tudo que acontecia dentro daquele estúdio, como que, além dos quadrinhos, como fazia uma animação, como que eram feitos os livros, como que, era toda a organização lá de dentro do estúdio, dos parques, como funcionava fora do Brasil também, porque tem estúdio lá no Japão, o Maurício de Souza, tem estúdio aqui, tem lá também. Uma animação muito muito próxima do Japão, do Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tem o japonês. O Maurício de Souza, ele sempre gostou muito do Japão, ele sempre foi muito apaixonado, ele era amigo próximo do Osama Tizuka, que eu acabei de falar agora, até. Por isso que o Cebolinha cortou ele. É, tipo, eu pôrra, eu já chinei, meu Deus. Inclusive, o Maurício de Souza é casado com um japonês. Ah, eu não sabia não. Ele é. com a Alice Itaqueda. Só aí. E... E aí você foi aprendendo enquanto você trabalhou lá. Enquanto eu trabalhei lá, eu fui aprendendo muita coisa, né, como que era feito ali, como que era o esboço, como que era feito ali a arte final, como que eram feitas as cores. Isso, eu consegui ali ter contato com alguns dos artistas, então eu tive ali meu contato com uma mesa digitalizadora. Porra! Você virou, né? Eu posso dizer que eu já desenhei no computador de estúdio. Pô, louco! Eu tenho uma corzinha ali no GV, tá ligado? Aí sim! Então, foi ali que eu aprendi de fato como usar uma mesa digitalizadora pra desenhar, né? Eu fui aprendendo os processos. Eu aprendi bastante coisa. E hoje em dia você faz como? Eu faço através do celular. Tudo no celular. Meu celularzinho. Então quando você ver aí as artes do Biólogo Edu no Instagram deles, você vai ficar mais louco ainda. Além da ilustração, você vai falar, meu, isso foi feito num celular. Nesse celular aqui, você vai falar, meu Deus, né? Vou salvar uma perninha. Inclusive, quem precisar de dicas pra ilustração, ilustrações personalizadas, fale com esse senhor aqui. Não é comigo. Né? Porque ele já chegou num nível que dá pra ele ganhar dinheiro com isso. Eu sempre falo, né? Nossa, eu vou ler demais. Ainda acho que se divulga pouco isso. Não, mas eu vou começar a divulgar mais, vou fazer historinhas, fazer mais desenhos e... Mano, vai... Sei lá, vou fazer vídeo também, né? Fazer muita coisa. É isso aí. Não, não. Desenhar é tudo, cara. Não foi só o estudo de uma pessoa que me ensinou, né? Também. Ali foi uma ponta, mas eu estudei muito sozinho. Andei vendo muito vídeo, estudando sozinho, vendo várias aulas. Eu comecei desenhando no dedo, talvez um celular mais antigo. Depois eu tinha... Uma parede rupestre, né? Não, uma parede rupestre. Sangue e tal de... Ah, e depois eu consegui um celular novo, porque essa aqui matava maior com caneta. Então hoje eu sei desenhar com caneta, sei usar o aplicativo certo e... Agora foi legal ser roubado. Pois é, né? A minha ideia antes era... Eu tinha um celular mais antiguinho, a ideia era comprar um tablet pra ter uma tela maior, ter a caneta e poder desenhar mais decentemente. Você pegou meio termo? É o Note. Eu fui assaltado, tive que dar uma prioridade pro celular e comprar esse daqui, que é um meio termo, né? Um Galaxy Note 10. É isso aí. Que vem com a minha canetinha. Olha lá, tá vendo? Aí eu consigo desenhar aqui na minha telinha. É a varinha mágica. É assim que funciona. É isso aí. Então agora eu tenho um celular que é relativamente grande, pra tinha comum. Bom praquilo que você faz. Ah, grande de tela? Com certeza. O meu é grandinho até. Só que em espaço de tela, cara. É, não é. É maior, é maior assim. Nem cabe no bolso, né? Aí, ó. Põe esse aí na tela, pra vocês verem como o cara desenha mal. Eu não, eu não. Ó, o mini biólogo do... O biólogo do... O biólogo do... O biólogo do... Ainda tá fraco com o trabalho, mas vai ficar melhor, né? Mas tá começando, com certeza. Tô começando, né? Tô meio que migrando da biologia, indo pra arte, mas... Sem largar biologia, né? Sem largar biologia, né? Com certeza. Várias tirinhas biológicas, que fazem muito sucesso no Instagram. Meu foco daqui pra frente é... Mas pra arte do que da biologia, sim, né? É isso. O que eu pretendo. A gente vai se adaptando, né? Sim, sim. Eu dizia Darwin. É, exatamente, né? Não sobrevive aquele que faz o melhor diploma, mas aquele que melhor se adapta com ele. É, exatamente, né? No meu caso, eu não tô nem usando o meu diploma. O meu ficar ali no fundo, daqui a pouco eu vou prender aqui, mas... É bom, né? É bom mostrar o diploma. É. Pra não acharem que ser... Só sobrevive, né? Enfim. Hoje em dia, meu trabalho como biólogo tá limitado à internet, né? É. Eu fiquei na ideia de fazer curso online, mas não rolou. Quem sabe um dia enrole, né? Mas agora eu tô muito mais na arte de psicologia, assim. Muito mais na ilustração, na arte. E sabe, mais pra frente, né? A gente faz um curso novo, ou tal. Com certeza. Quando eu voltar aos eventos presenciais, com certeza. Eu gosto muito de trabalhar com os animais, com as pessoas, falar sobre bicho, né? E agora, mas ainda falar de bicho usando arte, né? As suas próprias ilustrações, os cursos até. Dá um trabalho desgraçado, mas é gratificante, sabe? É legal. Então, realmente eu vou ir mais pra esse lado, né? De mostrar meus desenhos, de repente dar dicas pra quem se interessa mais, né? Com certeza. Hoje tem um grupo, uma galera que se interessa, né? E agora é isso, né? E temos um projeto de livro infantil, no qual o biólogo será o ilustrador, mas isso é cenas para os próximos capítulos. Sim, sim. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui um spoiler. Alguma... Um spoiler? Então, mostra aí um spoiler. Mas... Então, você não é a novidade, mas é o que eu tenho. Ah, não, mas pode mostrar. Mas enquanto você acha aí... É... Então, claro. Eu queria agradecer que eu tô um pouco... Eu não sei exatamente até quando vai gravar aí, porque eu acho que nós superamos já o tempo recorde de gravação, que eu tenho certeza. Pode mostrar aí. Esse eu tenho? Eu tenho. Pode mostrar, pode mostrar. Pode mostrar. Ah, não, mas é só ilustração, né? É, tem que ter ilustração. O livrinho ainda vai... É. Mas, enfim. Não dá a vim mais coisa. Viu, Luizu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Porra. Tá garele pra caramba. Contou a sua história, que é esse o objetivo, não é mesmo? Se você deixasse, falava mais ainda. Eu tô ligado. Mas é que eu tô com medo de cortar, então eu prefiro encerrar agora e a gente deixar o resto, outros assuntos pra uma próxima participação. Afinal de contas, você nunca tá aqui, né? Nunca, não. Vem uma vez. Isso aí. Pelo menos a cada 15 dias a gente se reúne pra gravar o Zolação Podcast. E aí, então, facilita tá vindo aqui de novo para o Bicho Gente também. Isso aí. Muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado da participação do biólogo Edu. Sugira as próximas, os próximos convidados que você gostaria de estar vendo aqui, né? Deixa aí nos seus comentários o que você achou. Muito obrigado, meu irmão. Espero estar podendo trabalhar contigo presencialmente em breve. Nossa, por favor, que Darwin nos abençoe. E é isso aí. Espero que tenha gravado tudo e até o próximo podcast de Bicho Gente, pessoal. Tchau, tchau. Qual o convite. Muito obrigado pela sua opinião, pessoal. Falou. Valeu. Vamos ver se é prisão agora que se é prisão. Vamos ficar no final. Não sabe, meu. Carabentão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri